...da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A gente não sabe se foi cadastrado, se não foi. A presidência nos termos do Pará, primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado, e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constada na pauta e a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater em audiência pública o projeto de lei 4.813 de 2017, que institui a política estadual de prevenção social à criminalidade. A presidência informa o recebendo as seguintes correspondências. Oficio do senhor Wagner da Silva Salles. Sete ofícios do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda. Estes aqui são os ofícios? Estes aqui são os ofícios? Esta reunião poderá ser acessada no portal da RMG e os requerimentos pela dela, oriundos de seus desdobramentos, ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e hora do evento. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 837 de 2019, no segundo turno, para a qual avocou a relatoria. A presidência recebe também o projeto de lei 4.803 de 2017, no segundo turno, de autoria da deputada Marília Campos, que institui a política estadual de prevenção à criminalidade, objeto de discussão desta audiência pública e avoca a relatoria da matéria. Passa-se a primeira fase da hora do dia, cumprindo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira o projeto de lei 1003 de 2019 da pauta por falta de pressupostos regimentais. Sobra mesmo o projeto de lei 837 de 2019, no segundo turno, de autoria do deputado Bruno Engel, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelos Políticos Civil e Militários do Estado de Minas Gerais e da Outros Providências. A presidência avocou para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do deputado Bruno Engel, o projeto de lei 837 de 2019 dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas Políticas Civil e Militários de Minas Gerais e da Outros Providências. Aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a essa comissão a fim de receber o parecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 5, do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado, o regimento segue anexo à redação do vencido. Conclusão. Em vista do aduzido, somos pela aprovação do projeto de lei no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. A Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Militar, no prazo de 10 dias, contado o recebimento do relatório reservado a que se refere ao parágrafo 1º do artigo 25 da Lei Federal, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, poderão requerir ao comando do Exército a doação de armamentos, peças, componentes e munições apreendidas. Parágrafo único, no requerimento que trata o caput, deverá constar a relação dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidas, cujo recebimento em doação seja pretendido com indicação da respectiva quantidade, bem como a justificativa da necessidade de seu uso pelo órgão requerente. Artigo 2º. Sala das Comissões, 27 de agosto de 2019, este é o parecer, em discussão o parecer, encerra essa discussão, em votação o parecer, senhores deputados e a deputada que aprova, permaneça com 50, aprovado. Sobre a mesa, passa-se a segunda fase do áudio que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência se informa aos nossos convidados e ao público presente. passado esta fase de trabalhos, que será bem breve, imediatamente iniciaremos a audiência pública. Apenas em poucos minutos daremos início ao debate. Sobre a mesa dos requerimentos, 2.382, do deputado Gustavo Aladares, 2.385, do deputado Bruno Engler, 2.386, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, 2.399, 2019, do deputado Inácio Franco, 2.407, 2019, da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras e 2.499, 3.499, 2019, do deputado Ali Grilo. Todos em torno único, em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez. Os senhores deputados, se a deputada que aprova, permaneça com 50. Aprovado. Passa a palavra ao deputado Ali Grilo, vice-presidente da Comissão, para votação de requerimento de autoria desse deputado. Assuma a presidência e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, para leitura. Coloque em votação os requerimentos 2.474,19, em turno único. Este é o único requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, devolvo a palavra ao senhor presidente. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, compreende o recebendo, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, para leitura do seu requerimento. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer a vossa lença ter regimental e seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedindo por evidência, para que sejam adotadas de imediato as medidas legais devidas e necessárias em relação ao teor dos áudios e vídeos de autoria do Tenente-Coronel QOR, PM Domingos Sávio de Mendonça, veiculados desde 17 de 8 de 2019 em grupo de WhatsApp de servidores da Segurança Pública. Conforme transcrição e anexa, verifica-se que o Tenente-Coronel QOR ataca a honra e a imagem deste deputado, também militado à reserva. Assim, diante do exposto, quanto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento. Segue anexo CD com áudio e vídeo e notas taquigráficas produzidas pela Gerência General de Taquigrafia. Este é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais o pedido de providência sobre a motivação da ocorrência de atraso nas publicações de atos de promoção especial de escrivães e investigadores de polícia, não obstante o preenchimento dos requisitos previstos na lei, no artigo 96 da Lei Complementar 129 de 2013. O outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, pedir informações sobre instauração e, em sendo o caso, a conclusão de procedimentos relativos a denúncias apresentadas em desfavor do Diretor-Geral do Presídio, São Sebastião Satiro, o senhor Marcos Lopes Brandão, registrada sobre os protocolos, conforme números descritos no requerimento. Ressalte-se que as respectivas denúncias foram a suposta ocorrência de uso de indevido viatura, ausência de providência em relação ao comunicado interno, quanto à localização de uma faca e meio a pães fornecidos à unidade, descumprimento de escala de plantões, e rasuras em folhas de assinaturas de detentos em prisão do auxiliar. O outro requerimento, seja realizado audiência. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, ora lido pelo deputado Sargento Rodrigues. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Outro requerimento. O deputado repórter Rafael Martins. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater as investigações sobre o assassinato de Hélio Pinto de Carvalho, e o ex-prefeito de NAC, morto em 13 de julho de 2019. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a própria permanência como se encontra. Aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater o projeto de lei 4.803 de 2017, que institui a política estadual de prevenção social à criminalidade. A presidência se convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Andressa Rafaela Abreu Gomes, subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O doutor Luiz Flávio Sapore, doutor em Sociologia e coordenador do Centro de Estudo em Segurança Pública da PUC Minas. A presidência se informa que, conforme informações da assessoria, o doutor Luiz Flávio Sapore ainda não chegou ao recinto. O senhor Eduardo Cerqueira Batitucci, pesquisador da Fundação João Pinheiro. Agradecemos também a presença do doutor Batitucci. Do senhor Braulio Figueiredo Alves da Silva, pesquisador do Centro de Estudo de Criminalidade e Segurança Pública, no CRISP da UFMG. Da senhora Camila Regina Alves Araújo, oficineira do programa Fica Vivo. Da senhora Ângela Maria Marques de Oliveira Menezes, liderança comunitária do bairro Estaleiro. A presidência também registra e agradece a presença do doutor Mariel Marley Marra, representando o Instituto Recomeço da Igreja Batista da Lagoinha. Muito bem-vindo. A presidência gostaria de agradecer a presença de todos e dizer da satisfação e da importância de tê-los aqui conosco nesse debate. O que nós estamos propondo aqui hoje é, na verdade, um debate propositivo, onde as sugestões, as ideias, as intervenções podem ser aqui devidamente acolhidas para que a gente possa formatar um parecer ainda mais robusto, mais democrático e, acima de tudo, que venha atender de forma o mais ampla possível a questão que envolve a prevenção social, a criminalidade e a violência no Estado de Minas Gerais. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Trata-se de um debate, eu diria, muito propositivo. A iniciativa da deputada Marília Campos, tive a oportunidade de ser o relator da matéria em primeiro turno e, por convergência com a ilustre colega deputada, entendemos que seria melhor trazer aqui não só pesquisadores, jornalistas e, principalmente, aqueles que estão na ponta da linha sendo recebedouros dessa política pública. Quero, não sei se o meu colega de pós-graduação da Fundação João Piiro, meu colega Daniel, se encontra por aqui, está aí presente? Vem não, Andressa? Fiz também um convite ao meu colega, o mestre, pela faculdade, pela UFMG, e meu colega de pós-graduação agora em gestão, planejamento e administração pública pela Fundação João Piiro, a quem aqui na pessoa do professor Batituzzi nós queremos render todas as homenagens à Fundação João Piiro, a quem a gente teve orgulho também de lá participar em matéria de pós-graduação agora recentemente. Fico muito feliz em saber do potencial, da capacidade, do preparo dos nossos mestres e doutores da Fundação João Piiro. O senhor, professor Batituzzi, tem aqui o nosso respeito e admiração e aqui, através da pessoa do senhor, nós queremos render todas as nossas homenagens por todo o trabalho brilhante durante esses últimos 50 anos que nós tivemos aí o apoio, o estudo científico e todos os trabalhos que foram desenvolvidos pela Fundação João Piiro. Tive a oportunidade de ter o professor Caixeta como meu orientador de monografia agora recentemente. Da mesma forma, queremos cumprimentar aqui o professor Braulio Figueiredo Alves da Silva, que eu também tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação lá no CRISP da UFMG, em estudos de criminalidade e violência pela UFMG, nos anos de 2006 e 2007, onde o nosso coordenador tratava-se do doutor em sociologia, o professor Cláudio Beato. Me deu aqui um... Eu estava pensando no orientador da monografia e acabei dando aqui, segundo o deputado João Lítio, uma cãiba mental. Tivemos lá o professor Cláudio Beato, também como coordenador do CRISP. Então, da mesma forma e com o mesmo louvor, com a mesma intensidade, louvamos aqui o CRISP da UFMG, que também vem, da mesma forma, desenvolvendo estudos valiosíssimos nessa área. E foi com essa nova visão, deputado João Lítio, porque a visão do combate ao crime na condição de aparelho repressor, nós fizemos parte durante 15 anos. E, desses 15 anos, 11 no combate ao crime nas ruas. E foi exatamente conhecendo o lado acadêmico que nós passamos a entender melhor que, na área da atuação, deputada Marília Campos, no que diz respeito à violência e à criminalidade, nós temos que ter duas atuações muito firmes e sempre uma atrelada à outra. A prevenção social e a repressão qualificada. Necessitamos de todas as duas. E foi por isso mesmo que, inicialmente, nós poderíamos ter encampado a sugestão do projeto de lei da deputada Marília Campos em uma lei que já é de minha autoria, que tratava e estabelecia a política estadual de segurança pública. Já como um escopo mais amplo. Mas, entendendo a necessidade, entendendo, eu diria, a importância que se tem de tratar o tema prevenção social, nós mesmos, como relator da matéria, discordamos inicialmente da sugestão dada no assessoramento da consultoria e entendemos que deveria estar numa lei apartada para que a prevenção social pudesse ser vista sob um olhar diferenciado e com o valor que ela merece. Então, é necessário a gente ter essa visão muito clara do que significa a prevenção social nesse enfrentamento. Que é um problema de todos nós. O problema da criminalidade e da violência é um problema social, é um problema da sociedade, é um problema das instituições, das instituições públicas, das universidades, é um problema da comunidade, da sociedade civil organizada, de todas as instituições, seja a OAB, seja os poderes constituídos, seja as instituições filantrópicas, as ONGs, o terceiro setor, este é um problema que aflige e afeta a todos nós e, portanto, merece todo o nosso apoio. Eu quero, feito essas considerações iniciais, deputada Marília Campos, e, obviamente, passar a palavra à Vossa Excelência, como não só autora do projeto e também autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública, dizer da felicidade que nós temos de estar aqui na data de hoje com esse auditório repleto. Eu sempre enalteci, deputado João Leite, porque é bom que se deixe claro, como fui policial militar durante 15 anos, o que a gente via, enquanto você estava lá no corpo de tropa, lá na Lida, era quando o governador, professor Batituzzi, anunciava que ele estava investindo em segurança pública. E aí era uma praxe muito comum, ele deu palácio da liberdade, trazer mil, duas mil viaturas, colocar toda na Praça da Liberdade e anunciar que havia contratado mais mil policiais e estava também entregando mais mil viaturas, duas mil viaturas, dois mil policiais, três mil policiais. Essa foi, ao longo de décadas e décadas, uma fala de governadores entregando em ato solene que estava dando ali uma contribuição para a segurança pública. De fato, é sim uma belíssima contribuição da segurança pública. Mas foi a partir do então governo Aécio Anastasia que passou-se a fazer o debate e a discussão do campo da prevenção social. E aí sim, foram lá nesses governos que iniciaram a questão do Fica Vivo, do Vozes de Minas e um reforço do PROERTE, que é exercido um programa belíssimo, que é feito pela Polícia Militar de Minas Gerais, e outras ações no campo da prevenção social passaram a ter destaque e passaram a, de fato, virar política pública e elas serem levadas a efeito. O mais importante disso tudo, deputada Marília Campos, é que nós estamos em um processo de amadurecimento nesse sentido. E nós devemos fazer do campo da prevenção social com as suas diversas políticas públicas, seja na área de educação de tempo integral, seja através do esporte, seja através da cultura, da arte, seja através da geração de emprego, porque o trabalho, e eu falo isso como adolescente que morei na periferia durante 20 anos na cabana do pai Tomás, morei na Vila Oeste, morei no Nova Sintra, morei ali no Nova Gameleira, ou seja, nós sabemos o que é morar na periferia, o que é geração de um trabalho para um adolescente tem impacto na vida dele e da sua família. Então, nós sabemos isso na prática, porque tivemos essa experiência de vida. Então, nós sabemos o que essas políticas públicas representam para uma família, para esse contexto familiar e, principalmente, para o jovem adolescente. É fundamental que essas políticas públicas não sejam apenas de governo, doutor Mariel Marra, mas sim políticas de Estado, permanente, duradouras, que governos sejam trocados, porque são temporários, mas que essas políticas públicas permaneçam cada vez mais robustas. e esse é o compromisso que a Assembleia tem ao aprovar uma lei, porque ela, ao petrificar como lei, ela fala que essa política pública vai existir na forma da lei e nós, da Assembleia, uma vez aprovados, temos todo o dever de fazer a cobrança e de fiscalizar que essas políticas públicas sejam levadas a efeito. Então, é nesse sentido que eu queria parabenizar a autora do projeto e a autora do requerimento. Eu peço aqui, deputada Marília Campos, disse a vossa excelência aqui fora dos microfones, infelizmente, eu tive um problema que já aconteceu outras vezes e eu fico extremamente constrangido quando a minha assessoria não consegue acertar a agenda. Eu tenho uma audiência agora, às 10h40, no Juizado Especial Criminal aqui da Via Express, e uma ação de minha iniciativa, e eu não posso deixar de comparecer, até porque eu sou o autor da ação. Mas, mesmo assim, eu já deixei aqui os nossos consultores, que são muito qualificados para isso, para que venham acompanhar cada debate, cada intervenção, farem o possível para retornar em tempo hábil. Se eu não conseguir, eu peço aqui desculpas de forma antecipada, mas, infelizmente, foi um erro que houve para o par da assessoria de ter marcado a audiência pública no mesmo horário ou no horário próximo dessa audiência no Juizado Especial Criminal aqui da Via Express. Mas, de qualquer forma, podem ter certeza. Aqui nós temos pessoas nesta mesa qualificadas, pessoas altamente experientes, deputados e deputadas experientes, que, com certeza, vão nos ajudar a formatar o melhor parecer e, com certeza, as contribuições aqui dadas serão registradas em notas taquigráficas e nós faremos uma leitura atenta de cada sugestão para que a gente, de fato, consiga fazer o melhor parecer possível. Mas, de antemão, eu peço desculpas pelo erro e pelo equívoco aqui da nossa assessoria. e, de fato, não foi... Se fosse meu, também falaria que o erro foi meu, mas é porque não sou eu que faço isso. Houve esse erro, a gente já tentou acertar outras vezes, espero que seja o último, que a gente não cometa um erro desse. Mas eu quero dizer da importância desse debate e a presença dos senhores aqui é de fundamental importância. A presença das universidades neste debate é fundamental. por isso que a gente está dando tanto importância a esse evento na data de hoje. Passo a palavra às suas considerações iniciais à ilustre colega, deputada e autora do projeto, deputada Marília Campos. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento na pessoa do sargento Rodrigues, que preside ainda essa audiência, todos os deputados aqui presentes, e também na pessoa da Ângela, uma liderança importante da cidade de Contágio. Não tínhamos visto, Andréia. Na pessoa da Ângela, eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui presentes. A Ângela é do bairro Estaleiro, na minha cidade, uma liderança reconhecida, certamente, aqui presente para defender toda essa política que nós estamos defendendo aqui na Assembleia Legislativa. Cumprimento especialmente o deputado Andréia. Não tinha visto que tinha chegado. Seja bem-vinda a essa importante audiência que discute também um projeto de minha autoria, mas que já tem uma contribuição anterior, como o próprio sargento Rodrigues interviu, dizendo que foi autor de um projeto de uma lei que institui a política de segurança no nosso Estado, mas que deu uma importante contribuição. Primeiro, em resgatar originalmente o meu projeto que não tinha sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Ele tinha sido incorporado. E o sargento Rodrigues, porque considera a política de prevenção no combate à criminalidade, que ela tem que ter uma estatura própria, que ela tem que ter uma lei autônoma, e pela importância que dá a essa política, ele resgata o projeto, faz alterações importantes do ponto de vista da técnica legislativa e, portanto, mantém esse projeto como um projeto autônomo para uma política de prevenção no combate à criminalidade. Quando nós iniciamos a audiência, o deputado Grilo disse assim, o projeto Fica Vivo é importante, tem na minha cidade, e tem mesmo, eu estou aqui com um mapa, deputado, da localização dos municípios com unidades de prevenção social à criminalidade. Nós temos esses programas ou essas políticas em 12 municípios. O Berlândia, lá no seu Triângulo Mineiro, no meu Triângulo Mineiro, no nosso, o Berlândia, Araguari, Uberaba. Nós temos em Sete Lagoas, nós temos em Divinópolis, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares e Montes Claros. Nós temos, então, em 12 municípios, o que revela que é uma abrangência completamente insuficiente que nós apontamos considerando a realidade do nosso Estado. E são programas que todos reconhecem a importância. Eu, particularmente, conheço de perto o programa Fica Vivo. Conheço a repercussão que ele traz na minha cidade, conheço de ouvir falar, conheço do relato das pessoas que são beneficiárias, conheço do relato das pessoas que trabalham nos programas, e conheço também da gente discutir em audiências públicas, deputado, e fizemos pelo menos duas audiências públicas aqui nessa casa, onde beneficiários e oficineiros vinham aqui solicitar o apoio dos deputados e deputadas porque eram programas que se encontravam ameaçados, poderiam ser extintos, ou porque os oficineiros não recebiam os seus salários, ou porque não tinha sido depositado na conta da OSCIP, que administra o programa, os recursos para manter os programas em ação. Então, são programas que são reconhecidamente importantes, todos reconhecem a importância, a necessidade, reconhecem a necessidade de serem ampliados, mas, se não for todos os anos, pelo menos em todos que eu estive aqui na Assembleia, eu me deparei com oficineiros, a própria OSCIP, ou a própria secretaria que faz a gestão do programa, colocando, olha, se a gente não lutar, os programas poderão ser extintos. Então, numa dessas audiências que nós fizemos aqui na Assembleia, eu me comprometi a fazer não só as audiências públicas, a fazer a intermediação com o governo do Estado, no sentido de solicitar que se mantivessem os programas, mas que a gente não vivesse mais essa agonia de todo ano ou todo novo governo que se inicia, o programa vai ser extinto, está faltando recurso, precisamos ampliar, não pode ampliar, nós precisamos, em primeiro lugar, definir que esses programas são prioritários na política de segurança pública. Segundo, nós precisamos definir orçamento de fato para esses programas, de forma que a gente não tenha essa insegurança de que toda legislatura, de que todo governo que inicia, os programas podem ser extintos. Então, foi pensando nisso que nós discutimos essa legislação, como disse aqui o sargento Rodrigues, para que esses programas não sejam políticas apenas de governo, sejam políticas de Estado, que tenham caráter permanente, que tenham orçamento definidos, porque o direito à segurança é um direito do cidadão e da cidadã. E segurança se faz com políticas de prevenção. Então, foi por isso que eu apresentei esse projeto, agradecendo mais uma vez o empenho da Comissão de Segurança Pública que votou esse substitutivo que o sargento Rodrigues apresentou com as adequações necessárias, agradecer a presença das deputadas, dos deputados aqui presentes, e também de todos vocês que iniciam ou reiniciam agora, na minha opinião, com a Assembleia Legislativa num novo cenário político. Primeiro, porque nós já tivemos esse projeto aprovado em primeiro turno. Ele, sendo discutido aqui hoje, ele vai para a votação em segundo turno. E com essa realidade de mobilização e de organização de oficineiros e de beneficiários, nós mobilizamos a Casa, mobilizamos o Legislativo Mineiro, não apenas para aprovar esse projeto, mas para que, no orçamento deste ano, nós já coloquemos orçamento nesses programas e, dessa forma, nós fortalecemos os programas em todo o nosso Estado. Então, a minha expectativa é de que esse projeto seja aprovado, que nós temos orçamento garantido no final do ano e que a gente consiga não só manter os programas e as ações, como ampliar de acordo com a necessidade do nosso Estado. Muito obrigada. Na condição de vice-presidente da Comissão de Segurança e, na ausência do seu presidente, Sargento Rodrigues, eu assumo os trabalhos e quero aqui agradecer e registrar a presença do presidente da associação, mas do vereador de Belo Horizonte, ex-vereador de Belo Horizonte, Leonardo Matos. Leonardo, obrigado pela presença. Gostaria de pequena Marilei também, Marilei Marley Marra, Mariel Marley Marra, representante do Instituto de Recomeço da Igreja Batista da Lagoinha. Esse já foi anunciado aqui, me lembro. cara deputada Marília Campos, primeiro, eu quero agradecer a presença de todos que estão na mesa, alguns já nominados, só o doutor Saporik, que ainda não tinha chegado aqui no momento da chamada de todos. Eu gostaria de dizer que eu sou um delegado de polícia recém-aposentado em janeiro de 40 anos de polícia civil. e eu conheço bem de perto essa questão do fica-vivo, disse a Marília, porque eu só trabalhei em delegacia de homicídios. E, às vezes, eu vejo muitos noticiários dizer o seguinte, que o Brasil não resolve, as investigações não dão resultados, que resolve 10%, 15%, 8%, e eu fico até preocupado, porque ontem eu dei uma entrevista uma rádio da Bahia por causa do número que nós sempre desenvolvemos na nossa região. Por onde eu passei, Saporik, nós nunca resolvemos menos de 70% dos crimes contra a vida, menos de 70%. e isso hoje eu estou aqui vendo um programa que é até hoje programa de governo e precisa realmente ser política de Estado, porque aí o Estado passa governo, mas o programa não pode passar. E a questão do fica-vivo é muito importante, porque muitas vezes nós tivemos a oportunidade de trabalhar com os pacientes do fica-vivo, que são muitos, principalmente nas regiões que têm uma zona que nós chamamos de zona quente e as pessoas são trabalhadoras e estão ali à mercê daqueles que dominam a região. E o programa fica-vivo é muito importante nestas horas. Você vai combater a criminalidade e só tem, eu costumo dizer que nós podemos combater a criminalidade de três formas. a médio e longo prazo com a educação e só a educação vai mudar tudo isso. Só a educação. E você tem também para daqui 15 anos a gente experimentar uma nova modalidade educacional com novos métodos de educação para a gente trazer essas pessoas para essas desenvolverem, ajudar a desenvolver esse combate à criminalidade. outra ação é a política social. Através do esporte e lazer e eu me lembro muito bem quando foi votado o estatuto, quando foi publicado o estatuto de desarmamento, Marília, a revista Veja que muita gente nem acredita fez uma pesquisa e naquela época ela colocou os dez principais itens para combater a criminalidade no Brasil. O primeiro item era esporte e lazer. Podem pegar a revista Veja de 2003 quando foi votado o primeiro domingo subsequente e o segundo item o ensino profissionalizante que é aquilo que o sargento Rodrigues disse. Os garotos hoje começam a namorar querem ter uma vida mais cedo então se dermos oportunidade para eles trabalharem e se não dermos eles ficam trabalhando na informalidade. Agora se você der oportunidade para ele eu fui registrado com 12 anos de idade. eu achei que me ajudou a aprender a vida me ensinou os caminhos que eu deveria seguir mas essas políticas sociais principalmente como essa questão do olho vivo ela tem que ser política de estado o governo tem que manter o tempo passa o governo passa mas a política de combate à criminalidade tem que ser permanente e sempre tem que ser perene caso contrário nós vamos perder muitos jovens ainda e vamos comprometer o nosso futuro eu gostaria de saber da deputada Andréa se você quer usar da palavra eu passo a palavra a deputada Andréa para as suas considerações bom dia a todas e todos bom dia considero e aí eu cumprimento a mesa acho que é muito importante essa iniciativa deputada Marília Campos parabenizá-la mais uma vez acho que esse mês tenho muito orgulho de estar trabalhando ao seu lado a iniciativa de regularizar a atuação que de fato faz diferença nos territórios é um motivo de orgulho cumprimentar o deputado Elegrilo o presidente da mesa os colegas que aqui estão e dizer que eu reconheço nessa plateia boa parte também de colegas de trabalho eu como advogada popular fiz estágio na mediação de conflitos na serra em outros espaços e fico muito feliz que toda essa trajetória de luta dizer que essa ação que é governamental ainda não reconhecida há mais de 15 anos garantiu que programas como mediação de conflitos fica vivo mas principalmente o CEAPA e o PRESP que são equipamentos que eu acompanho em Ribeirão das Neves cidade onde eu vivo faz a diferença dentro da segurança pública e dentro da política de segurança pública que hoje ainda está muito militarizada e a gente precisa dar uma outra cara se a gente quiser ver os nossos continuarem vivos nós estamos falando que os colegas que estão aqui nessa sala são as pessoas que fazem ação afirmativa que garante a vida de negros e negras que no território já estão condenados à morte desde o dia que nasceu não é só combate à criminalidade o que nós estamos falando aqui é de reparação histórica desabolição da escravatura que a gente não vê a ação do governo como essa dos programas de prevenção como resposta para essa criminalização e essa criminalização da negritude e da pobreza então parabenizar também o trabalho de todos vocês e dizer deputada que nessa casa nós também já apresentamos uma emenda e um projeto de lei que foi apresentado aqui pelo governador para a criação de um fundo um fundo estadual de segurança pública inclusive esse fundo está sendo criado e já tem previsão que a união encaminhe um valor significativo para esse fundo e a gente fez uma emenda no sentido de garantir que o fundo também se responsabilize pelas vítimas de violência do Estado e as vítimas de crimes violentos para que o fundo também possa ressarcir essas famílias então mais do que ressarcir as famílias a gente também entende que o fundo também pode contribuir para a garantia do programa de prevenção por isso deputada eu queria sugerir também uma emenda no seu projeto para que o projeto pense três coisas extremamente importantes que para mim são bandeiras de luta primeiro que o programa de prevenção ele também trabalhe na promoção da igualdade racial é impossível hoje pensar em qualquer política no Brasil se a gente não pensar no racismo estrutural estruturante que nos coloca o tempo todo na mira da política de segurança pública então pensar também que no programa a gente inclua ações que promovam a igualdade racial que sejam ações intencionais de promoção da igualdade racial e quando a gente pensa em igualdade racial combate o racismo então que as ações Vivi está aqui há anos acompanhando é extremamente importante que as ações sejam ações de combate ao racismo de conscientização de que a segurança pública hoje ainda é alimentada por uma falsa cultura de que o negro é violento e portanto a única ação voltada para esse público são ações de extermínio e de mais repressão e também uma terceira emenda e eu entendo que essas emendas não geram despesa nós estamos falando de intencionalidade nas ações mas também de garantir que não só enfrentamento ao racismo mas também garantir que as ações do programa eles estejam vinculados ao fundo porque já que o fundo tem receita que essa receita seja parte destinada para as ações do programa de enfrentamento e que isso seja diretriz dessa política enfrentamento ao racismo ações afirmativas e a garantia de recurso que venha também do fundo porque no fundo já tem previsão de atendimento às famílias e às pessoas vítimas de violência e aí para concluir presidente e deputada Marília Campos dizer que o nosso mandato coletivo a gabinetona é um mandato construído por quatro mulheres e reafirmar a importância de mulheres ocuparem o espaço institucional e as mulheres que já vêm da luta porque esse olhar sensível que a deputada Marília Campos tem de reconhecer que as políticas precisam ser políticas de Estado e não políticas apenas de governo ou de boa vontade de um governo ou outro é algo só capaz de traduzir as mulheres as mulheres têm um olhar holístico um olhar do todo e aí é extremamente importante refrisar isso porque estamos juntas na Comissão dos Direitos das Mulheres estou hoje como co-presidente na Comissão de Direitos Humanos mas estamos atuando em três esferas porque a Áurea Carolina deputada também do meu partido pessoal está na Câmara Federal Cida e Bela na Câmara dos Vereadores aqui em Belo Horizonte com esse propósito de fortalecer as lutas mas também de garantir que a institucionalidade não deixe de atender de ser um Estado democrático de direito que atende as políticas sociais isso é impreterível e dizer que eu acredito também na educação deputado Eli Grilo acredito na educação pública uma educação não militarizada uma educação que não só passa pelo espaço institucional mas também toda a forma de educação que as comunidades tradicionais têm feito para garantir que o nosso povo tenha vez e voz em qualquer espaço então eu acredito que essa parceria agora dos mandatos mas também dessa luta popular e da resistência das pessoas que já estão no programa e que agora não estarão mais em trabalhos precarizados que isso é extremamente importante ameaçar de mandar embora a todo momento não é política de estado cada um vai ser servidor público efetivo e isso faz toda a diferença quando a gente fala de combater uma violência que é promovida e alimentada pelo próprio estado a gente precisa ter segurança jurídica e segurança para atuar nessa prevenção parabéns deputada e obrigado pela oportunidade não havendo mais deputado para fazer as considerações eu vou passar a palavra aos componentes da mesa em primeira parte eu gostaria de pedir aos aos que forem usada a palavra que nós iremos cronometrar dez minutos para cada um procurar não exceder muito porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui tem reunião mais tarde neste salão em primeiro lugar eu passo a palavra a Andresa Rafaela Abreu Gomes subsecretária da subsecretaria de prevenção à criminalidade da secretaria de estado justiça e segurança pública dez minutos talvez o desafio do tempo seja um dos maiores viu deputado que é tanta coisa que a gente gostaria de falar mas primeiramente bom dia a todas e a todos bom dia aos senhores deputados aos componentes da mesa meus colegas bom dia a Camila a Ângela bom dia a cada um de vocês que estão aqui hoje trabalhadores da política de prevenção público atendido jovens comunidade lideranças estagiários analistas gestores supervisores minha equipe é um privilégio e uma alegria muito grande é até difícil falar pela emoção que a gente sente aqui hoje viu Marília de estar nessa audiência pública esse auditório só não está mais repleto de pessoas porque a gente teve que limitar a participação pelo espaço mas é uma alegria muito grande para cada um de nós e eu preciso dizer isso a oportunidade mais uma vez de estar nessa casa defendendo a política de prevenção que para nós é a nossa bandeira de vida nós estamos aqui hoje para reforçar a importância da política de prevenção ser uma política de estado e não apenas uma política de governo e o nosso agradecimento especial a senhora por ter encampado essa discussão por ter abraçado essa pauta por ter levantado junto conosco a bandeira nos momentos mais difíceis que a política viveu nos últimos anos você falou que Faria conseguiu emplacar o projeto de lei da política de prevenção enquanto uma política de estado e não mais de governo e nós externamos a nossa alegria a nossa satisfação de estarmos aqui hoje reforçando essa bandeira esses dias eu fiquei refletindo sobre o que eu diria nesse espaço quais os dados trazer o que apresentar e cheguei à conclusão que a gente precisava fazer uma discussão de verdade uma discussão do que acontece nas comunidades uma discussão do que os programas de prevenção conseguiram e conseguem diariamente com o público atendido nas comunidades mais violentas mais do que números porque números nós temos muitos e podemos dizer deles mas eu acho que é uma mudança de vida que as políticas de prevenção conseguem junto com a comunidade a partir do público junto com o público efetivar nos atendimentos que nós realizamos a prevenção hoje ela tem 50 unidades implementadas no estado são 50 unidades de prevenção é muito mas ainda é pouco frente à realidade e à demanda nós temos um estado com 853 municípios cada município com sua peculiaridade com seu desafio mas é fato que hoje estamos nos principais ou nos maiores municípios do estado aqueles que têm uma concentração maior de criminalidade violenta a prevenção ela foi instituída enquanto uma política no governo em 2003 e ela começa a sua atuação a partir de uma reforma em 2003 e felizmente nós conseguimos por meio de muita luta permanecer com a prevenção sendo executada até hoje e eu atribuo isso a alguns fatores o primeiro eu acho que é o entendimento de que não é uma política descartável é uma política que efetivamente consegue mostrar resultado é uma política que conseguiu reduzir mais de 50% dos homicídios consumados nos aglomerados onde nós estamos esse ano por exemplo nós estamos com os melhores resultados dos últimos oito anos de homicídios nós tivemos uma redução de mais de 20% dos homicídios consumados no estado nas áreas onde a prevenção atua nós estamos com a menor indicador de homicídios consumados entre os jovens de 12 a 24 anos foram 40 homicídios de janeiro a julho de 2019 o que para a gente é muito mas esse número já chegou a ser 120 jovens não estou nem falando da população geral estou falando só de jovens então nós temos sim resultados palpáveis não só de atendimento mas principalmente redução de homicídios redução de criminalidade acesso a direitos a CEAPA por exemplo consegue um indicador de cumprimento de penas de mais de 90% por mês cumprimento integral das alternativas penais o PRESP se nós compararmos a reincidência dos egressos que saem do sistema prisional com a reincidência dos egressos que saem do sistema e não passam pelos programas de prevenção com aqueles que passam nós temos uma reincidência quase três vezes menor dos egressos que passam pelo programa PRESP porque eles encontram ali um suporte para construir uma nova trajetória de vida então resultados nós temos palpáveis e esse é um dos fatores que nos levaram a continuar todos esses anos o segundo fator é a vontade cada profissional que está aqui e eu já venho da ponta comecei minha trajetória na ponta e a política de prevenção é composta de pessoas que começaram a sua atuação na ponta todos nós carregamos uma bandeira não tem como trabalhar nessa política se você não acreditar nela não é Liginha? não tem como trabalhar na prevenção se você não acreditar que é possível construir com as pessoas e para as pessoas uma nova perspectiva acesso a direitos trajetórias de vidas escolhas positivas oportunidades tudo isso é possível de ser construído e nós só conseguimos permanecer porque contamos com um corpo técnico e é técnico mesmo porque as capacitações são uma das prioridades dessa política que acreditam no que faz que luta que investe e que está ali todo dia na comunidade a comunidade conhece esses profissionais pelo nome não é simplesmente ah o fulano aquele dali é do fica viva da mediação não aquele dali é a Ana é o Rodrigo é o Dudu cada um de nós consegue construir porque acredita no trabalho porque permanece e porque vemos na comunidade no público atendido o potencial para o nosso trabalho o terceiro fator que eu julgo importantíssimo para essa continuidade é a legitimidade que a prevenção construiu com o público se nós temos aqui várias lideranças comunitárias eu queria pedir quem for liderança ou quem for morador da comunidade atendido que levante a mão para a gente identificar se eles pegarem o microfone eu espero que eles tenham oportunidade provavelmente eles vão dizer do tanto que os programas mudaram e mudam a realidade de vida que eles vivenciam e essa legitimidade é o que nos sustenta também porque essa política ela não é aprovada pelos governantes ou por um ou outro ator essa política ela é aprovada pelo público atendido pelos receptores dessa política pelas pessoas que passam pelos nossos atendimentos pelas nossas intervenções pelos nossos programas o quarto elemento que eu julgo importante de ser destacado são as parcerias nós não fazemos nada sozinhos e não acreditamos numa política de segurança pública que caminha apenas pelo eixo da repressão repressão qualificada ela é inerente ela existe ela acontece mas só a repressão ela não é suficiente para a redução da violência da criminalidade e dos fenômenos violentos nem com o público atendido nem junto às comunidades onde nós estamos nós precisamos de outras estratégias e a prevenção talvez seja hoje a principal estratégia alternativa a uma política histórica de segurança construída e pautada apenas na repressão então as parcerias aquilo que a gente constrói no dia a dia com os nossos parceiros com os municípios com as políticas sociais com as polícias com a comunidade com as associações comunitárias são um dos fatores fundamentais para nós conseguimos implementar e sustentar uma política pública de prevenção que construa sua atuação a partir do conceito de segurança cidadã que é aquele conceito ampliado que vê a segurança enquanto uma múltipla estratégia e não enquanto uma ação exclusiva de repressão por último eu queria dizer do nosso agradecimento especial a cada um dos moradores do público atendido dos receptores da prevenção que acreditam na prevenção que sustentam essa política conosco que lutam junto com a gente que topam discutir caso discutir ameaça construir estratégias construir planos de prevenção para os territórios construir novas trajetórias de vida para o público que topam atender sair daquele padrão caixinha normal e construir algo diferente nós acreditamos na política de prevenção e eu poderia dizer que não tem preço uma política como essa mas tem preço tem um custo o custo é real é financeiro e a gente precisa desse respaldo financeiro também para manter as atividades sustentar a qualidade técnica que nós conseguimos conquistar ao longo dos anos e a gente conta com a Assembleia para isso a política de prevenção hoje ela tem um custo Marília e deputados de aproximadamente 90 reais por atendimento por mês eu desafio a gente encontrar outra política mais barata o que é investido na prevenção anualmente não só contribui para uma melhoria de vida e qualidade de vida das comunidades mas também evita que o Estado e a máquina pública gastem muito mais dinheiro com outras estratégias e com outros custos que caso a prevenção não existisse aconteceria então o preço existe mas ele é muito pequeno frente a mudança social que ele consegue alcançar e a realidade de vida que a gente consegue mudar eu acho que eu disse tudo mas eu queria só reforçar que eu fico vivo a mediação de conflitos a CEAP e o PRESP são estratégias importantes por favor Andresa diga os nomes de cada programa porque tem o pessoal da TV quem está assistindo o programa para a conclusão que nós já demos dois minutos para a senhora está, estou acabando eu vou acabar agora o Fica Vivo é o programa de controle de homicídios que prioriza os jovens das comunidades mais violentas de 12 a 24 anos então é um programa que atende mensalmente duas vezes por semana nas oficinas e aí eu não vou falar de oficineiro porque a Camila vai fazer isso mas que atende nas oficinas de esporte cultura e arte aproximadamente 10 mil jovens por semana desses aglomerados junto com o Fica Vivo o programa mediação de conflitos é o programa que institui nas comunidades uma nova perspectiva de resolução dos conflitos violentos por meio do diálogo da construção de uma cultura de paz do acesso aos direitos e atende aproximadamente 2.500 pessoas por mês a CEAPA é o programa a central de alternativas penais que acompanha e monitora as pessoas que cometeram pequenos delitos e portanto tem que cumprir uma alternativa a pena de prisão e acompanha esse ano aproximadamente 16.500 penas só em 2019 no estado de Minas Gerais ou seja são mais de 16 mil pessoas que são acompanhadas por esse programa e estão em cumprimento de uma pena alternativa e o PRESP que é um programa de atendimento acolhimento e inclusão dos egressos do sistema prisional atende hoje mais de 3 mil egressos no estado que saem do sistema prisional etiquetados rotulados e que precisam construir uma nova trajetória de vida e o programa está ali para construir com essas pessoas essa nova trajetória por último nós temos uma inovação em 2019 que é o programa selo prevenção Minas um programa que está sendo desenvolvido a várias mãos e aqui eu quero fazer agradecimento especial a Fundação João Pinheiro que tem nos ajudado na construção desse programa que vai ser um programa de auxílio aos municípios que queiram fomentar ações preventivas a partir da realidade desses municípios nós temos um know-how uma experiência um conhecimento acumulado de anos e nós conseguimos por meio de uma equipe técnica contribuir para aqueles municípios que queiram implementar ações preventivas para que esses municípios façam isso de maneira técnica e qualificada como a construção de um plano municipal de prevenção com a construção de ações a partir da realidade do município e caso esse município cumpra e consiga alcançar as metas que vão ser pactuadas eles vão ser certificados com o selo prevenção Minas é um programa inovador é uma experiência que ainda não existe recurso é municipal? o recurso é uma parceria na verdade a gente quer fomentar para que as ações do município que já existam possam ser canalizadas na perspectiva da prevenção o recurso é prioritariamente municipal mas pode ser que o município não tenha nem que colocar dinheiro e sim fomentar suas ações e organizá-las numa perspectiva preventiva então essa é a nossa luta estamos muito muito felizes de estarmos aqui hoje é um dia de festa e vai ser um dia de festa quando a gente conseguir aprovar em segundo turno esse projeto de lei que para a gente é tão importante muito obrigada passo a palavra ao doutor Luiz Flávio Sapore coordenador do centro de estudos em segurança pública da PUC Minas a excelência tem 10 minutos muito bem bom dia a todos e a todas deputada Marília deputado Elis deputada Andréia prazer conhecê-la pessoalmente meus amigos e amigas que compõem a mesa Andresa compartilho contigo a mesma alegria a mesma emoção de ver esse auditório cheio é um auditório cheio que significa não apenas que o programa está vivo a prevenção está viva mas significa que a prevenção social em Minas Gerais ela é uma referência nacional na verdade eu diria internacional a presença de vocês aqui e esse compromisso de vocês com todos os projetos da prevenção do meu ponto de vista é a maior prova de que aquilo que nós começamos lá em 2003 longínquo 2003 rendeu frutos eu confesso que quando iniciamos isso lá não é Eduardo lá naquele período período complicado vocês não tem ideia como foi difícil criar dar os primeiros passos da prevenção social num contexto brasileiro deputada Marília onde repressão ao crime enfrentamento ao crime era palavra de ordem o Brasil estava virando o milênio e construir a ideia de prevenção era uma mudança forte de paradigma na segurança pública brasileira vocês não tem ideia o que é brigar politicamente por isso e é bom testemunhar hoje que valeu a pena que de alguma maneira fica vivo o prespe a mediação o CEAPA se consolidaram adquiriram vida própria tem maturidade de alguma maneira a prevenção hoje eu também estou convencido disso já se transformou em política de Estado que era um sonho antigo era a meta desde o início e mais do que nunca é política de Estado não só pela lei a lei eu devo mencioná-la ela ela vai consolidar tudo isso por isso que ela é importante e vou defendê-la aqui claramente ela é muito importante mas a institucionalização de uma política pública ela se dá exatamente pelo que está aqui presente pela legitimidade que ela alcança na população no público nas comunidades no público-alvo de todos aqueles que diretamente ou indiretamente estão participando e vivenciando os programas e isso inclusive aconteceu na virada de 2015 para 2016 no momento difícil da prevenção e mais do que nunca agora nessa crise fiscal nessa quase falência do Estado de Minas Gerais o risco da prevenção perecer era muito grande e mesmo sem a lei o que garantiu e tem garantido a sobrevivência da prevenção são vocês a participação direta e a pressão política que vocês exercem e de alguma maneira levantam a voz e na defesa do que hoje é de alguma maneira insubstituível então para mim é uma alegria muito grande deputado porque de alguma maneira é a prova de que prevenção social não é um discurso vazio que ainda hoje permeia o debate nacional a segurança pública no Brasil hoje infelizmente está dominada por um discurso repressor no mau sentido e eu de alguma maneira e aqui sem medir palavras o governador o governador Witzel do meu ponto de vida do Rio de Janeiro é o pior exemplo que a gente pode ter hoje no Brasil de como definir a segurança pública hoje ele é o ícone do que ele não deve fazer então é contra aquele tipo de discurso que a gente hoje está aqui é para dizer não não é pelo enfrentamento ao crime que nós vamos resolver o problema não é pela lei do abate que nós vamos resolver o problema não é comemorando a morte de um sequestrador não é com punhos erguidos que nós vamos de alguma maneira fazer valer a segurança pública não Minas Gerais e aí a gente tem que ter orgulho pessoal nós desde a década passada dizemos para o Brasil não é possível fazer diferente Minas Gerais fez diferente na prática na prática não no discurso e os indicadores estão aí a queda da violência em Minas Gerais nos últimos anos é bastante expressiva muito mais expressiva do que em outros estados brasileiros e a prevenção social como bem disse a Andresa tem uma importância enorme nessa redução da violência principalmente entre os homicídios e os homicídios dos mais jovens vocês não tenham ideia de como vocês se tornaram referência vários estados brasileiros já estão criando suas leis estaduais criando a política de prevenção social não sei se vocês estão sabendo Pernambuco acabou de fazer a mesma coisa o Ceará está fazendo São Paulo pensa nisso o Distrito Federal Rio Grande do Sul vocês são exemplo vocês são modelo vocês se tornaram case de sucesso ou seja vocês conseguiram mostrar ao longo desses 16 anos de que a prevenção social reduz sim violência ela tem condições concretas de ser um complemento fundamental deputado Eli na repressão qualificada da polícia da justiça do sistema prisional inclusive vários estados estão criando secretarias de prevenção social vocês têm uma ideia secretarias específicas secretarias estaduais exclusivamente destinadas da prevenção social como foi o caso agora de Pernambuco que o fez então é um momento se temos não é um momento de um discurso ultrapassado reacionário mas nós temos também a alternativa de alguma maneira a dignidade e a possibilidade de alguma maneira diferente está aí viva nós não vamos nos submeter facilmente a esse retrocesso no que diz respeito propriamente a lei deputada Marília eu entendo que a lei é um grande avanço é uma lei simples direta seis artigos uma lei bem objetiva que delineia em termos gerais o que deve ser uma política estadual de prevenção à violência me parece correta consistente definindo diretrizes definindo os princípios acho fundamental que eu acho que é um grande ganho dessa lei é que ela define claramente de que prevenção social não se confunde com políticas sociais convencionais eu falo muito isso há muito tempo desde o início que nós criamos esses programas às vezes as pessoas não entendem isso deputado mas é importante que o Brasil entenda isso não se faz boa prevenção social com as políticas convencionais de saúde de educação de saneamento tudo isso é importante tudo isso é muito importante mas prevenção social é diferente prevenção é atuar sobre os fatores de risco é ter uma focalização clara no público alvo é identificar com precisão com minúcia aqueles elementos psicosociais que estão levando as pessoas a se matarem que estão levando de alguma maneira os jovens a ingressarem no crime fatores como a violência doméstica que de alguma maneira problematizam e engendram uma geração muitas vezes com pessoas com transtornos isso é prevenção social e isso de alguma maneira é uma construção que nós temos que ampliar no Brasil deputado Marília isso não é apenas uma narrativa política é uma teoria há um conhecimento científico já fundamentado sobre isso em âmbito internacional e mesmo nacional o Brasil precisa levar isso mais adiante e por isso que a lei em Minas Gerais me parece um ganho uma referência porque ela reconhece isso ela não nega as políticas sociais convencionais ela parte da ideia inclusive de intersetorialidade ótimo ótimo isso tem que estar presente mas os projetos da prevenção tem públicos alvos bastante delimitados o último o último aspecto que eu queria chamar atenção e aí eu encerro minha fala diz respeito ao artigo 6 que trata do locus institucional da política de prevenção o artigo 6 está definindo que a prevenção ela vai estar ser coordenada por um órgão do executivo com algum tipo de parceria com a sociedade civil eu queria colocar deputada e deputados deputada Andréia deputado Eli uma reflexão sobre isso do jeito que está definido na lei me parece muito genérico muito amplo passível de interpretações diversas me parece fundamental que a lei garanta o que nós já construímos aqui em Minas Gerais a prevenção social tem que ser uma política vinculada à segurança pública eu quero defender isso aqui não há como separar deputado Andréia não são coisas diferentes a gente não pode em Minas Gerais repetir o erro de outros estados que fala prevenção social é do social repressão é da polícia quanto mais aproximamos as duas dimensões mais somos capazes de enfrentar o problema do crime e da violência é isso que na prática nós estamos mostrando em Minas Gerais então eu defendo deputada que seja definido com clareza que o locus institucional seja ou é a secretaria de estado o órgão estadual do executivo que cuida da política de segurança pública não é possível separar política de prevenção de política de segurança pública e me desculpe se alguém na auditoria acredita nisso eu vou dizer até errado não podemos retroceder não podemos voltar atrás a combinação desses elementos é fundamental dessas diretrizes então deputado minha sugestão é essa e que nessa regulamentação se defina certamente a possibilidade de a criação de um órgão executivo não descarta a possibilidade de uma instância coletiva de participação talvez até um âmbito de um conselho consultivo de um fórum talvez nesse sentido talvez esse seja o órgão adequado porque não se faz política pública com órgãos colegiados de estrito senso um órgão colegiado como um fórum como um conselho pessoal ele é ótimo no processo de deliberação de aconselhamento e tomar decisões deputado então por isso que me parece fundamental garantir inclusive eu acho que o atual modelo da subsecretaria é o ideal eu particularmente nem acho que é necessário criar uma secretaria de estado Eduardo para isso é algo que a gente pode discutir eu acho que nem a lei nem deve talvez ir adiante nesse ponto mas me parece importante garantir esse modelo de uma subsecretaria com orçamento definido e vinculado a secretaria de segurança pública ou congênito ou órgão do estado que vai cuidar da política estadual como um todo então essa seria apenas a minha reparação a minha sugestão de alguma maneira de adequação da lei de resto ela me parece bastante interessante pertinente e volto a dizer pessoal Minas Gerais tem tudo todas as condições para se tornar referência no Brasil na política de prevenção mais do que já é e parece agora se eu pudesse dar um conselho agora ao governador Zema porque Minas Gerais está num momento de queda da violência vocês não imaginam como tem sido uma queda bastante interessante o momento é oportuno para uma decisão política audaciosa o momento é oportuno para que a prevenção social seja valorizada porque Minas Gerais só vai conseguir consolidar a queda dos homicídios dos roubos dos latrocínios como está acontecendo se empoderar agora a prevenção social agora é o momento Andresa de triplicar a política de prevenção deputado essa deveria ser do meu ponto de vista a pressão que a Assembleia devia fazer o custo disso não é alto nós estamos falando hoje 28 milhões ao ano da prevenção 27 29 milhões se o Estado de Minas Gerais e aí a Assembleia aprovou a Assembleia nesse sentido se no orçamento de 2020 ela propô e conseguir aprovar um orçamento de pelo menos 80 milhões de reais para prevenção social isso será de um ganho fundamental para a consolidação da queda da violência deputado e nós estamos falando passar de 30 para 80 o que é isso isso não é nada é muito pouco mas deputados e deputadas deputada Andréia a mudança que isso faria na política de prevenção a Andresa teria condições de mais do que duplicar o público-alvo o núcleo implantados poderia aumentar ampliar o número de municípios atendidos isso solidificaria a queda da violência porque está claro e eu tenho conversado muito com o pessoal da polícia militar que tem feito um trabalho admirável em anos recentes mas hoje nós temos clareza principalmente dentro da polícia militar de Minas Gerais agora é o momento da prevenção social mostrar agora é o momento da prevenção social ser ampliada agora é o momento da prevenção social solidificar de alguma maneira o bom trabalho que a repressão qualificada tem feito isso tende a construir pelo menos nos anos futuros uma redução ainda mais substantiva da violência em Minas Gerais então fica aí deputada Marília minha sugestão eu acho que vocês não aprovaram do orçamento de 2020 nem estão discutindo ainda não fica a sugestão já de no orçamento de 2020 pelo menos 80 milhões de reais para prevenção social em Minas Gerais eles merecem obrigado com a palavra Eduardo Sequeira ele é pesquisador da Fundação João Pinheiro Eduardo o senhor tem 10 minutos o pessoal está extrapolando muito mas vou começar a radicalizar isso radicaliza não deputado presidente eu só queria sugerir que o Eduardo falasse um pouquinho desse novo programa me deixou curiosa sobre essa questão dos municípios acho que a pessoa indicada para falar disso deputado é a subsecretária Andressa eu tento apontar algumas questões bom dia gente é um prazer estar aqui de novo deputada Marília é a terceira vez que eu venho a essa casa para pensar e discutir a política de prevenção e nas duas vezes anteriores em momentos muito negativos em momentos muito críticos é em virtude de uma questão que eu acho que nós todos estamos falando aqui que é a nossa incapacidade como povo nós como brasileiros de pensarmos a segurança pública a partir de outros paradigmas que não os paradigmas tradicionais conforme o professor Sapori colocou a nossa política de prevenção social à criminalidade é a primeira e por muitos anos foi a única política institucionalizada de prevenção à criminalidade que oferecia alternativas objetivas substantivas a essa lógica tradicional de combate de enfrentamento que produz muito pouco do ponto de vista de resultados ela produz muita violência colateral e pouco resultado hoje a gente sabe disso nós estamos num país como foi colocado onde as autoridades públicas promovem como foi colocado pela deputada André desigualdade estrutural na forma através da qual as políticas públicas são distribuídas entre a população nós temos um governador de estado que entra num helicóptero e sai dando tiro numa comunidade quer dizer nós temos muito maus exemplos mas nós temos um ótimo exemplo aqui em Minas Gerais que foi construído como foi dito a partir do esforço do suor e das dificuldades que vocês todos passam sejam vocês atores institucionais da prevenção sejam vocês públicos atendidos pela política eu acho que não é o caso aqui de a gente ficar falando das questões técnicas que a política de prevenção detém mas é importante a gente salientar que o conhecimento que está por trás da política de prevenção de tudo que ela faz é um conhecimento sólido é um conhecimento substantivo é um conhecimento que tem evidências para mostrar é um conhecimento que oferece resultados objetivos para mostrar o professor Braulo certamente vai falar disso é um conhecimento que produz resultados ao menor custo possível então deputado eu acho realmente impressionante que até hoje a gente esteja discutindo isso isso para mim é uma contradição no país no estado onde se constituiu institucionalmente uma alternativa objetiva às políticas tradicionais nós tivemos há dois anos atrás como colocada a interrupção da política por uma questão jurídica as questões jurídicas são importantes mas eu não posso interromper uma política pública por causa disso eu não posso deixar as pessoas sem atendimento eu não posso não estar olhando para as vulnerabilidades que a política de prevenção visa acessar eu só quero então para não chover no molhado falar uma coisa que eu acho que é muito importante eu vou puxar o bonde do professor Sapori é muito importante que a gente tenha mais dinheiro que a gente tenha mais prioridade melhor dizendo para a política de prevenção dentro da lógica da gestão pública é fundamental que a política de prevenção possa se institucionalizar para além do que ela já construiu mas mais fundamental do que isso deputado é que a política de prevenção não perca o seu rumo fazendo isso é absolutamente fundamental que a política de prevenção que tem uma metodologia que tem um conjunto de pressupostos teóricos e metodológicos que tem uma forma já consagrada de fazer as coisas que tem públicos alvos muito claramente definidos que tem um conjunto de constituições teórico-metodológicas que orientam as suas ações possa sim se expandir dentro da lógica da gestão pública no Estado de Minas Gerais mas possa fazer isso de forma controlada possa fazer isso de uma forma que ela não se capilarizando perca aquilo que de fundamental ela vem construindo nesses 16 anos e ela possa então portanto continuar atendendo da melhor forma possível as pessoas que ela atende as desigualdades que ela visa mitigar foi falado aqui de fatores de risco foi falado de territorialização foram faladas das desigualdades estruturais foram faladas de resultados robustos eu queria falar de uma outra coisa eu queria falar deputada da prioridade política que nós todos precisamos dar para a política de prevenção da criminalidade do Estado de Minas Gerais então eu quero parabenizar a Assembleia mas eu quero também cobrar da Assembleia que ela continue com o seu apoio à política de prevenção da criminalidade do Estado de Minas Gerais mesmo que essa lei seja aprovada eu parabenizo a senhora pela iniciativa parabenizo a senhora e aos outros deputados pela capacidade que a gente vem de construindo este debate avançarmos mas é muito importante que esse debate aqui na Assembleia não se perca e permaneça como um debate fundamental para que nós possamos institucionalizar e melhorar e dar prioridade política à política de prevenção social à criminalidade muito obrigado com a palavra Braulio Figueiredo Alves da Silva pesquisador do Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança Pública na UFMG bom dia obrigado a todos obrigado pelo convite também é uma satisfação estar aqui eu vou também falar um tem uma fala muito breve aqui eu só queria colocar algumas questões importantes aqui que eu acho que eu compartilho com os colegas a importância da política de prevenção acho que Minas Gerais tem um pioneirismo muito grande nesse sentido a política de prevenção ela assumindo esse foco em alguns grupos mais vulneráveis ela de fato traz resultados muito positivos que eu também gostaria de comentar aqui com vocês e ao mesmo tempo demonstrar que isso e dizer que eu tenho trabalhado com outros colegas que a gente tem visto como que o caso de Minas Gerais e o caso específico do Fica Vivo tem sido um modelo para a implementação de políticas não somente em outros estados mas até mesmo em outros países da América do Sul então o Banco Mundial por exemplo tem olhado muito seriamente para a questão do Fica Vivo olhado a efetividade do programa o custo-benefício desse programa do ponto de vista de prevenção e de investimento e tem adotado isso como uma das bandeiras de implementação do que eles chamam de políticas efetivas no âmbito da prevenção da criminalidade então esse é um acho que é um elemento importante que eu gostaria de frisar e parabenizar por esse projeto de lei ao mesmo tempo dizer o caso específico que nós temos observado que ao longo desses 15 anos algumas iniciativas uma delas inclusive sobre a minha coordenação foram feitas de tentar avaliar o impacto desse programa e eu acho que isso é importante a gente colocar aqui porque muito se fala da população vulnerável do alto índice de violência de determinados grupos em alguns territórios mas pouco tem se falado ou destacado a importância desses programas do ponto de vista do que foi feito e da prevenção que ele alcançou então nós fizemos recentemente um estudo aqui para Belo Horizonte considerando por que Belo Horizonte porque foi onde inicialmente começou o projeto foi onde você teve mais unidades ou territórios atendidos e onde a gente tinha mais informações consolidadas para poder fazer esse tipo de avaliação como disse o Eduardo e essa avaliação um número importante que tem que ser considerado aqui é que no nosso estudo em 10 anos de implementação em apenas 8 áreas 8 territórios da cidade o resultado foi o equivalente a exatamente um ano de homicídio em toda a cidade de Belo Horizonte então é importante dizer como que apenas um dos eixos do programa de prevenção eu também tenho um estudo sobre o PRESP demonstra como que ele tem um impacto significativo na redução da reincidência da reentrada no sistema prisional mas o ponto específico no caso específico do Fica Viva é muito importante acho que poucos estudos no Brasil com certeza muito poucos estudos tem essa característica de avaliar o impacto de uma iniciativa como essa então veja só 10 anos 8 áreas um ano inteiro de homicídio qual política de segurança pública no Brasil que não seja essa de comprar equipamento de aumentar armamento de colocar mais polícia nas ruas teve algum impacto próximo a isso não existe então é importante reforçar esse elemento o que de uma certa maneira demonstra os resultados objetivos os indicadores em Minas Gerais tem reduzido sobretudo os indicadores da violência com relação aos jovens mas por outro lado eu gostaria de salientar a importância da política de prevenção de observar algumas outras dimensões que também deveriam ser foco eu acho que tão importante quanto a questão por exemplo dos jovens diz respeito a questão da violência doméstica eu tenho iniciado agora um estudo muito grande aqui em Belo Horizonte também sobre demanda do Banco Mundial para tentar demonstrar como que a violência doméstica é um outro problema que deveria ser objeto dessas políticas de prevenção assim como foi a questão da juventude há 10, 15 anos atrás se tinha elementos objetivos demonstrando como que cada vez mais jovens estavam se envolvendo sendo vítimas de homicídio o impacto econômico desses jovens de sociedade e ao mesmo tempo agora a questão do feminicídio e da violência doméstica só para ilustrar Belo Horizonte tem aproximadamente 10 mil registros de violência doméstica por ano você tem uma taxa extremamente elevada de reincidência dos autores o feminicídio é apenas a ponta do iceberg nós estamos falando do resultado final de um processo muito mais grave de violência que também deveria ser foco dos projetos de prevenção e concordo com o que o Sapori colocou eu acho que deveria aumentar sim os recursos destinados à prevenção acho que aumentando recursos destinados à prevenção você estaria reduzindo gastos futuros em outras áreas e ao mesmo tempo melhorando a qualidade de vida de toda a sociedade mas também deveria pensar a política de prevenção focando em outras dimensões da violência e um último elemento que eu acho que também seria muito importante que a gente carece muito aqui no Brasil inclusive para justificar esse investimento é a questão da avaliação muito pouco se reserva muito pouco se fala sobre a avaliação dos projetos por isso que muitas vezes sobretudo na área de segurança pública sempre as políticas são sempre as mesmas como se fosse enxugando gelo repetindo repetindo políticas e programas mas não sabe exatamente o impacto então acho que deveria se pensar também um espaço para avaliar o recurso que é gasto o recurso que é investido e o impacto disso os benefícios em termos econômicos sociais então acho que minha fala vai mais nesse sentido os colegas já contribuíram muito em tudo e estou aberto aqui aos comentários passo a palavra a Camila Regina Alves Araújo oficineira do programa Fica Vivo bom dia a todos e a todas me chamo Camila representando aqui os oficineiros do programa não só ele também como os analistas os gestores todos os nossos colegas e também as nossas lindas comunidades as quais o programa atua eu fiz um spoiler aqui porque eu confesso a vocês que eu estou muito nervosa está aqui né normal mas eu vou começar falando sobre o programa e o único programa que atua na comunidade onde eu convivo de onde sou né que é o programa Fica Vivo tem o PRESP atua lá dentro mediação de conflitos e CEAPA e o programa na nossa comunidade ele é de muita importância igual a deputada falou para não esquecer de mencionar as atividades eu quero dizer para vocês algumas algumas oficinas algumas atividades que tem na nossa comunidade e outras também nós trabalhamos com jovens de 12 a 24 anos lá nós somos oficineiros nós trazemos para a comunidade futebol futsal corte de cabelo rap dança grafite danças urbanas percussões vários tipos de luta oficinas de computação culinária tranças oficinas de belezas diversas vôlei e por aí vai tem várias oficinas no programa e aí eu coloquei a importância de ter as oficinas na comunidade primeiramente para que o jovem tenha o que fazer parece simples dizer isso mas como eu digo aqui vou repetir é o único programa que atua na comunidade de onde eu venho então ele é muito importante lá dentro e assim quando os jovens estão com a gente eles nessas cinco horas semanais lá nós temos a oportunidade de colocar o jovem para refletir para pensar e tal o nosso nosso trabalho de oficineiro é através de muitas conversas e não só isso eu falo que o oficineiro ele tem além daquelas cinco horas ele tem o tempo que ele está na comunidade os jovens ficam atrás querendo saber das coisas querem estar sempre com a gente sabe e através disso eu coloquei aqui uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer nós não podemos tirar a criminalidade combater e tal porque nós não somos super heróis eu concordo com isso porém nós podemos reduzir danos e ajudar a tornar cidadãos de bem para a sociedade então eu coloquei aqui que o tempo que eles estão com a gente passa conosco eles estão aprendendo algo vivenciando experiências incríveis melhorando o convívio com seus familiares e aí vocês me perguntam mas como? você chega lá você dá o futebol porque eu sou futebol masculino você dá o futebol não mas enquanto você está sentada ali com os meninos na de fora esperando para eles sentarem você trabalha algo algo por exemplo às vezes os meninos comem na beira da quadra no campo um simples fato de trabalhar isso com eles a questão da educação que vai para além de uma oficina de uma simples oficina você está ali ele divide alguma demanda com você e eu não posso deixar de falar das nossas parcerias também que o programa tem sabe nós temos parceria com GEPA com CRAS com CREAS com regionais da nossa cidade e isso é muito bom entendeu essa parceria eles estão sempre conosco nos ajudando sabe e o jovem também ele aprende a ter uma visão né não só da periferia mas todos os espaços que eles que eles ocupam e passam a ocupar porque quando o jovem vem ele entra na oficina ele começa a a a circular eu até coloquei aqui também sobre a anotei aqui desculpa a circulação dos jovens que a gente promove isso para eles ocupar os espaços que eles um dia não pensaram em ocupar sabe a gente trabalha muito com isso e nada seria nada teria como acontecer se não fossem as nossas parcerias e eu sou uma pessoa que eu aposto muito em esporte cultura e lazer sabe aposto muito porque a gente tem experiências lá na comunidade eu tenho jovens que estão para fazer testes em clubes eu tenho jovens que através de parceria estão trabalhando eu tenho jovens que que vão muito nos representar representam a comunidade entendeu o trabalho que o programa faz na comunidade tem na comunidade de super importância volto a dizer é o único programa então os jovens a gente tem feito uma revolução da juventude na nossa comunidade através do programa porque lá a gente tem construído ações lá nós temos os jovens da minha comunidade eles ficam como eu sou líder comunitária também eles ficam como se fossem líder tem alguma festa para fazer aí nós falamos com os nossos analistas os jovens podem decorar a comunidade colocar a bandeira aí não pode tudo bem nós somos a cara mesmo da comunidade sabe a gente nós oficineiros nós literalmente vestimos a camisa oi não ressaca ressaca e nós literalmente vestimos a camisa não é fácil estou dizendo aqui que é fácil então por isso a nossa luta sabe para que esse programa todo ano assim que inicia e aí os jovens já porque são jovens que estão com nós há anos eles entram com 12 e ficam até 24 é difícil tirar depois de 24 eu tenho jovens maiores de 24 anos na oficina e não tem outra coisa a se fazer nós para além disso igual estou dizendo que um futebol não é só um futebol uma luta não é só uma luta tudo isso tem uma base todo o trabalho do oficineiro tem o porquê e nossos suportes são os analistas os gestores porque sem eles também não teria como acontecer porque as demandas são todas passadas e os jovens são encaminhados para psicólogos e por aí vai e assim tudo que vem no nosso município assim voltado para a parte da juventude da adolescência passa pelo programa Fica Vivo há pouco tempo chegou um projeto na nossa comunidade no nosso município chamado Cinema na Comunidade e aí eles foram lá no Fica Vivo o Fica Vivo encaminhou para os jovens da comunidade nós gravamos um filme que ele foi passou no cinema semana passada de estreia não, não foi esse esse aí é perto de nós Laguna foi o nosso chama Vila União em breve vocês vão ver por aí e assim os jovens a comunidade toda se envolveu sabe e aí tudo vem todo o acesso que a gente tem na comunidade através do programa Fica Vivo todos ah, vai abrir prova para curso no Senai ah, vai ter algo lá no CRJ então é um meio sabe da gente ter acesso da gente levar os jovens a ter acesso às coisas a eles ocuparem o seu espaço na sociedade eu tenho jovem que nunca foi no Mineirão eu tenho jovem que nunca foi em lugares que vocês podem dizer não lugares simples mas através do Fica Vivo eles têm conhecido muitos lugares e tal e os outros programas que são nossos parceiros lá na comunidade nós trabalhamos todos em parceria então nós temos o Prespe que vários egressos do sistema prisional passam pela nossa oficina nem que seja para conhecer nós temos do Ceapa também que passam o Mediação de Conflitos é um parceiro assim porque o jovem está na oficina e tudo para eles é Fica Vivo não Fica Vivo tem isso tem aquilo não é mediação é nisso então a gente tem construído algo muito legal na comunidade por isso que a gente está aqui e eu vou ser bem breve hoje que eu falo muito mas eu queria só finalizar dizendo você tem mais um minuto vou pegar o single que ele deixou que o programa é uma política que a gente quer que o programa se torne uma política de Estado não só isso mas também gente vou ser bem sincera a gente precisa de verba para que o programa seja um programa de muita qualidade e excelência que é o que a gente o que pega muito assim para a gente como oficineiro entendeu e assim eu espero que isso seja realmente porque o que mais dói na gente é entrar o ano aí o jovem fala vai acabar na comunidade fica assim mas vai acabar mas eu tenho medo de começar um trabalho mas vai acabar é o tempo todo assim você quer ver virar o ano eles começam a questionar então aqui representando todos os oficineiros agradecendo muito pela oportunidade eu já tive no seu gabinete você disse que o Fica Viva era a menina de seus olhos e eu estou vendo isso e muito obrigado pela oportunidade presidente eu queria que você desse apenas uma informação quantos jovens são atendidos e quantos oficineiros tem na região do ressaca na minha comunidade agora eles estão implantando outras está entrando um taekwondo agora a partir de setembro até não mencionei mas é lutas a partir de setembro nós estamos com umas sete oficinas jovem atendido por volta de uns 130 130 jovens atendidos porque lá é um dos menores do contagem mas tem muitos programas espalhados por aí antes de passar a palavra para dar uma descontraída a Camila diz que veste a camisa e veste mesmo você é importante você representar a sua comunidade quando acontece isso a gente sente orgulho da criança que está ali representando mas ela falou do veste a camisa e eu com o professor Sapor aqui eu falei pelo sorriso eu já sei a camisa que ela veste só pode ser de time campeão a palavra com a Ângela Maria Marques de Oliveira Menezes liderança comunitária do bairro Estaleiro Boa tarde não, bom dia ainda primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar representando a nossa comunidade que tem uma localização bem afastada não sei se todos aqui conhecem Estaleiro é só um dedinho da nossa região que é chamada de Vargem das Flores então assim igual eu falei eu tenho uma localização distante de tudo do polo industrial de faculdades então assim eu observo que esse projeto na nossa região é muito importante e jamais pode haver a possibilidade de acabar e esse desejo nosso dele continuar sempre virar uma lei eu creio que aqui é de todos então assim tem que virar mesmo lá na nossa região são atendidos os quatro projetos os quatro programas e ultimamente eu vejo uma diferença muito grande que principalmente assim na vizinhança como líder comunitária vejo a minha vizinhança lá algumas reclamações que eles fazem aí eu indico eles vai lá na mediação gente vai lá que vocês resolvem isso aí só com a conversa só a partir do momento que vocês começam a saber dos seus direitos dos seus deveres já é resolvido porque uma coisa pequena que pode virar uma confusão ou até um homicídio vai lá e passa a saber dos direitos é resolvido então assim vejo os oficineiros também do Fica Vivo lá fazendo o trabalho deles com tanta dedicação que assim comove se vocês passarem e observarem comove e vejam a diferença da nossa juventude porque eu na verdade tenho aqui que falar para vocês um relato pessoal porque o restante todos aqui já falaram o que é o projeto o que ele vem trazer para o nosso estado então assim o meu relato pessoal é que em 2002 eu tive uma perda muito grande então assim perdi um irmão vítima de violência e assim eu prometi para mim mesmo que aquilo ali não queria que isso acontecesse com outra pessoa próxima e nem distante e eu vi esse projeto lá como uma uma saída para a nossa comunidade pelo fato de ser uma comunidade distância distante de não oferecer muitos recursos para a nossa juventude esse é um dos principais recursos que tem oferecido tem trago segurança para a nossa comunidade e vocês puderam acompanhar os relatos aí da diminuição da violência porque todos aqui já devem ter pegado um jornal infelizmente visto a minha comunidade lá destacada como nas páginas policiais como homicídio como crimes violentos então assim nesses últimos anos a gente vê a queda desses crimes a gente vê eu pelo menos graças a Deus não tenho perdido mais vizinhos não tenho perdido pessoas conhecidas vítimas dessa violência então assim o programa é muito importante ter continuidade virar uma lei para a gente não ficar igual a Camila falou não ficar os nossos jovens ficar assim será que vai continuar porque é a única esperança que temos nós viemos de comunidades muito sofrida então assim até para você conseguir um emprego é difícil na hora que fala assim ah você é de tal lugar sua localização é essa você já é discriminado então assim um projeto desse já abre a porta para muitas coisas para uma faculdade para um para um emprego um primeiro emprego então assim eu vejo essa importância e como comunidade lá a gente vê a mudança acontecendo igual lá a localização a gente está próximo ao presídio de segurança máxima do estado que é o Nelson Gria então aí que se faz mais importante ainda um projeto desse está na redondeza e está em todo o nosso estado porque já vai trabalhar essa nova geração essas crianças e eles já vão fortalecer ali como comunidade vai ter esse espírito igual a Camila mencionou de liderança de querer o melhor não só para si mas para o bairro inteiro então assim eu não sou de falar muito não viu gente eu ia até doar meus cinco minutos para a Camila continuar falando mas é importante destacar na nossa redondeza esse programa e importante que todos nós estamos aqui apoiando e que ele continue e que ele vire lei mesmo para a gente poder estar indicando os nossos jovens para estar praticando uma oficina igual eu vejo lá os jovens da minha comunidade você vê lá tem jogador de futebol no meu bairro tem artista já teve TV fama lá teve muita coisa lá é muito muito importante tá gente então é só isso que eu tenho a dizer para vocês e tá é só isso bom passado a palavra dos componentes da mesa nós vamos passar para o público nós vamos abrir um tempo de cinco minutos para cada um né numa totalidade de cinco pessoas tá não dá para ser mais porque senão nós vamos ficar o tempo todo aqui e geralmente o que um fala o outro mais ou menos a mesma coisa aí fica um processo enjoativo que as pessoas acabam ficando tenso e achando que tá chato mas é tudo isso mesmo agora talvez seja a parte mais importante viu professor que é a palavra de quem vive de perto a situação nós ouvimos a Ângela e ouvimos a Camila de gente que tá lá na comunidade que nós chamamos de pé no chão pé no barro sabendo o que que precisa o que que acontece quais são as melhoras e eu deixo aqui um conselho primora bem no futebol porque é só isso que vai dar um resultado bom pra gente tá na frente porque o que tem que ser na verdade artes música isso aí tem que ser hobby ele tem que ter uma profissão e tem que ter um hobby na vida e eu acho que isso é muito importante mas o ensino o esporte e lazer talvez seja uma das primeiras bandeiras pra diminuir essa violência tá bom o conselho que eu dou aí pros oficineiros se esse conselho fosse bom ninguém dava vim dia mas tô colocando isso aí eu eu vou passar aqui a presidência pra minha colega Marília não temos matéria pra ser votadas e eu tenho uma pessoa me esperando no gabinete eu vou só lá ouvir e volto Marília e eu peço pra você conduzir os trabalhos nós já estamos na parte de oitiva eu já estipulei o tempo de cinco minutos e cinco pessoas pra poder falar sobre o tema eu agradeço fiquei muito feliz em ver todos vocês empenhados a presença de vocês aqui como disse o professor Sapora e muitos outros é a vontade de ajudar o Estado de resolver não é ajudar o governo ajudar o Estado a resolver um problema que é dele evitar o crime fazer uma prevenção e uma repressão qualificada pela polícia civil e uma prevenção também pela polícia militar como o sistema Proed é muito importante nessa matéria que é só assim nós vamos salvar o nosso futuro muito obrigado a todos vocês obrigado deputado antes de passar a palavra para o primeiro orador o senhor Júlio Fessor Júlio Fessor ó sargento Rodrigues é oportuna sua entrada aqui sargento Rodrigues já passo a presença para a vossa excelência foram sugeridos várias contribuições para compor o projeto de minha autoria e eu cito aqui algumas delas e já ia informar que as contribuições ficaram muito a cargo do relator não é de acatar ou não mas foram feitas contribuições no sentido de que seja destacado dentro as diretrizes a serem trabalhadas pelos programas de combate à criminalidade a questão do racismo e a questão da violência doméstica a questão da luta contra o racismo proposta pela deputada Andréia e da inclusão da violência doméstica proposta pelo professor da UFMG o senhor Braulio também pela deputada Andréia foi colocado a contribuição de que os recursos do fundo que está sendo criado pela assembleia legislativa vai sendo votado pela assembleia legislativa que parte dos recursos se destinem às políticas de prevenção no combate à violência foi proposto também pelo pelo sapore desculpa sapore que a questão da política de prevenção seja vinculada à subsecretaria de segurança a subsecretaria e que a subsecretaria seja vinculada à secretaria de segurança pública porque no projeto está lá colocado a questão de um conselho não entendo que isso se contrapõe a uma vinculação a uma secretaria mas me parece que a intenção do sapore é que os programas de prevenção sejam vinculados à secretaria de segurança pública e por último eu não entendi bem como a proposta ao projeto mas uma contribuição também do professor Braulio que sejam sempre avaliados os impactos dos programas das políticas de prevenção não sei exatamente onde mas talvez como um requerimento um princípio um princípio uma diretriz do programa do projeto de lei então foram essas as quatro contribuições que foram feitas para que o senhor avalie na incorporação ao projeto de lei com a palavra então devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues obrigado deputada Marília Campos obrigado doutor Elegrilo que nos substituiu aqui nesse período conforme assumiu o compromisso de retornar nós retornamos a minha assessora também já estava através de mensagem de whatsapp já me informando inclusive das sugestões portanto a gente estava atento devemos deixar claro que não dá para se criar uma subsecretaria através de projetos de lei porque não é iniciativa parlamentar a criação de uma subsecretaria mas a vinculação à subsecretaria de segurança pública isso é perfeitamente factível para a iniciativa parlamentar e assim será acatado com relação a política de nós já vimos acatadas as sugestões da deputada Andréa de Jesus no próprio projeto que criou o fundo inclusive atrasaria a tramitação da matéria o que todos nós parlamentares agora temos que ter consciência e muita sintonia com o momento atrasar a tramitação do projeto que cria o fundo estadual de segurança pública representa perder muito dinheiro que está lá na Senaspe e que nós não temos nesse momento então mas até para evitar uma demora na tramitação do projeto que cria o fundo também como relator da matéria porque ele é afeto a essa comissão nós agregamos a sugestão da deputada Andréa de Jesus com relação a prevenção e a violência doméstica lá já está no bojo do projeto é porque ela havia ela havia sugerido então ela já tinha antecipado essa sugestão já faz parte desse escopo de atuação do que prevê inclusive havia uma certa resistência do próprio poder executivo porque muitas vezes alguns deles são novos enquanto secretários e não sabem o papel que nós temos aqui na casa de fazer essa interlocução e muitas vezes para que você aprove a matéria e evite que ela não venha a ser postergada o debate você é preciso também contemplar iniciativas parlamentares e a iniciativa foi muito bem-vinda Vossa Excelência tem a palavra na verdade nós estamos discutindo duas coisas fundo e o projeto a deputada Andréia como o senhor mesmo relata conversou com Vossa Excelência no sentido de fazer emendas ao fundo ok nós estamos aqui então discutindo o projeto no aspecto do projeto a proposta de combate ao racismo a deputada Andréia apresentou aqui que seja incorporado e o professor Braulio apresentou aqui a proposta de incorporar o projeto a questão da violência doméstica como uma diretriz das políticas de prevenção ok não eu só estava deputada Marília só estava fazendo aqui um esclarecimento porque são duas matérias senão até confunde quem está aqui nos acompanhando existe um PL que é a iniciativa do governador que foi anexado a um projeto de minha autoria que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública e a gente estava lidando com ele só há 20 anos professor Sapodi só há 20 anos tentando criar o Fundo Estadual de Segurança Pública aqui na Assembleia primeiro para captar recursos em Brasília que estão lá parados esperando a aprovação do projeto mas eu inseri emendas também inserindo taxas de segurança pública que é a finalidade da taxa há também uma certa resistência mas o que nós queremos na verdade é não perder o dinheiro que está lá em Brasília porque ele é fundamental dinheiro que está lá que pode ser enviado para cá então essa é a questão do fundo que nós trataremos algumas questões que aqui inclusive foram colocadas em termos de acolher para que esse recurso do fundo também se aplique ao que está sendo discutido na área de prevenção aqui nesse projeto com relação a sugestões da deputada Andréa de Jesus já foram inclusive protocoladas emendas aqui que durante a tramitação da matéria nós estaremos fazendo avaliação de como recebê-las e a sua conveniência neste projeto de lei a presidência vai chamar aqui os inscritos para fazê-los da palavra que disporá de até três minutos Júlio Júlio Fessô é isso mesmo a pronúncia por gentileza aqui no microfone ali presidente da associação de moradores do Morro do Papagaio o senhor tem a palavra fica à vontade bom dia cumprimento a mesa e aos presentes primeiramente quero agradecer aqui o convite e também agradecer pela oportunidade da fala e aproveitar para planeabilizar os psicólogos e psicólogas do Brasil em especial que estão aqui eu escrevi eu escrevi porque se eu for falar vou falar mais de dez minutos e só uma observação se me permite o autoridade que estava sentado aí falou que aqui é a parte mais importante então se é a parte mais importante teria que ser dez minutos para cada um também eu sou grato ao programa fica vivo mais ainda aos técnicos que acreditaram em mim e pelo que fizeram e fazem no Morro do Papagaio e como um todo nas suas comunidades com todas as dificuldades que o programa enfrenta durante muito tempo eu fui oficineiro do programa no Morro do Papagaio Inaventosa e eu vim aqui não só para falar da importância desses programas mas também e principalmente da situação dos oficineiros com relação ao vinco trabalhista hoje eu não sou mais oficineiro mas eu sou ali como parceiro por ser o presidente da associação de moradores de Morro do Papagaio e também por trabalhar no consultório de rua eu saí do programa porque precisava de uma estabilidade financeira e uma garantia de direitos o que a maioria dos oficineiros não tem e como disse acima eu continuo parceiro sobre o PRESP por ter ficado por mais de nove anos no sistema precisei do serviço quando eu saí e me foi muito útil e hoje trabalhando como consultório de rua eu estou sempre em contato com as técnicas do mesmo porém eu acredito que é preciso um envolvimento maior do setor industrial comercial e do estado para que se pense em uma forma mais eficaz de garantir vagas de emprego aos regressos que é uma dificuldade enorme sobre mediação de conflito e também o CEAPA cabe estruturar e fortalecer os técnicos para que eles tenham mais pernas para poderem ir mais longe por fim eu reafirmo a importância desses programas na região de vulnerabilidade social uma vez que eles dialogam com quem de fato está por um motivo ou outro tendo uma violação de direitos e mesmo com a aprovação deste projeto de lei no segundo turno que assim espero a gente sabe que os problemas não serão todos resolvidos de imediato mas com certeza boa parte deles com os quais eu citei aqui em cima então eu quero parabenizar a todos os técnicos a todas as comunidades presentes aqui e dizer que fica vivo mediação de conflito o CEAPA e o PRESP eles andam juntos lado a lado e é uma maneira humana de tratar de tratar as pessoas ali você não cuida do problema você cuida da pessoa porque muitas das vezes o problema não é a causa o problema é a consequência então eu acho de suma importância esse trabalho dentro das comunidades o Morro Papagaio é uma área bem privilegiada porque além do Fica Vivo mediação de conflito e dos outros programas tem muitos outros programas mas tem comunidades que o único acesso que a pessoa tem de direito é o Fica Vivo mediação de conflitos então vale um olhar e ir mais atento e parabenizo a todos que estão nessa correria porque como o senhor bem disse as últimas vezes que nós estivemos aqui eu por uma vez não foi com essa alegria toda então eu fico muito feliz espero que esse projeto seja aprovado e que vire política pública e que assim os oficineiros possam ter carteira assinada seguro de desemprego fundo de garantia porque querendo ou não eu vou dizer que o oficineiro do Fica Vivo ele é um funcionário fantasma do Estado saiu ele está perdido se ele não tiver um outro emprego ele não tem um respaldo no seguro social não tem nada então ele vai fazer o que? na ponta na ponta isso a menina falou uma coisa importante o oficineiro e os técnicos estão ali na ponta segurando o boi pelo chifre então parabenizo a deputada pelo projeto e a todos que estão a favor os que estão contra que me perdoem mas precisam rever seus conceitos eu obrigado 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 Júlio Pessor mas pena para esclarecer a deputada Marília Campos e como presidente da comissão nós tivemos o zelo de trazer duas lideranças para a mesa também para que tivesse o mesmo tempo de participação com os demais nós estamos quando a gente abre para o público nós estamos acrescentando ainda mais essa participação que é realmente sempre bem-vinda democrática e salutar tá bom é só para Joilson liderança comunitária Joilson por gentileza com a vontade bom dia bom dia a todos primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui hoje e na última reunião que estive aqui um pouquinho mais alto porque está gravando está gravando obrigado eu estive aqui na última enquanto nós estivemos eu estive presente nessa mesa e a gente estava num momento mais mais complicado que a gente estava lutando pela volta do programa e eu queria mais aproveitar essa oportunidade de falar porque eu sou fã do Sapor não sei se o Sapor está a lembrar de mim mas no início do programa eu tive um seminário junto com ele ele foi lá no morro fez um trabalho com a gente lá no Morro das Pernas não sei se você lembra mas a partir daquele momento ali eu tive uma percepção melhor do programa entendeu do trabalho que a gente desenvolvia dentro do programa e dizer que hoje o recado que você mandou que você aproveitou foi para o Anastasia desculpa para o Zema até desculpa que eu não estou gravando o nome dele não para o Zema em relação a esse programa a forma que a sua visão que você teve em relação a questão da dinâmica criminal hoje dentro do Estado de Minas Gerais as falas que foram feitas foram faladas pelo meu amigo aqui o que eu ia falar também em relação ao descaso ao descaso não ao recurso que a gente tem e que hoje para a gente não é combater a gente ter um acesso em relação a atender esses jovens melhor dentro dessa comunidade com uma infraestrutura que a gente possa estar trabalhando várias ações através de esporte cultura lazer a gente vou dar um exemplo simples nós fizemos uma ação dentro do morro para vocês entenderem a dimensão do que a gente passa lá na ponta você falou que a gente era pé sujo pé vermelho e a gente está lá mesmo a gente nós fizemos uma ação para estava acontecendo uma determinada situação dentro do morro e a gente fez uma ação através de esporte cultura lazer a gente nós nos viramos para a gente conseguir recurso para conseguir transporte são as coisas assim que eu pelo meu entendimento seriam coisas essenciais para o programa para atender para os oficineiros ter esse braço do Estado porque sozinho eu entendo hoje que o programa com certeza tem sim os técnicos tem os toda a equipe técnica tem toda a estrutura do governo só que quem é que abraça mesmo o perigo maior é os oficineiros e os oficineiros não estão tendo esse recurso não estão tendo esse é como ele falou o oficineiro tem que largar eu por exemplo quando eu comecei o recurso era um recurso viável que dava para mim ficar na oficina e me garantir um pouco hoje não se você pegar a oficina a mil e poucos reais é um salário mínimo na época uma oficina era dois salários mínimos então quer dizer o oficineiro tinha a capacidade de estabilizar um pouco ou ainda mesmo porque eu graças a Deus eu fui capacitado eu tenho assim uma percepção de que se a gente igual ele fala a fala dele também esqueci o nome dele a fala dele foi essencial porque ele falou assim não adianta você expandir expandir e não colocar não sei o lugar fala aqui colocar estabilizar aquilo que você está sendo feito porque se perde tudo se perde eu vejo que hoje tem muitas oficinas muitos núcleos mas eu vejo muitos oficineiros bons que lidavam com a segurança pública saíram que lidavam diretamente saíram por causa desses recursos que foi ficando fraco então foi acabando que as pessoas não vão partir para ele saiu ele foi para a liderança comunitária mas só que ele teve essa preocupação de sair mas outros oficineiros que saíram que era quente pelano que envolvia diretamente com com a criminalidade saíram não quis mais envolver hoje o meu pensamento a minha a minha o que eu tenho que mandar o recado ele falou o Luiz Sapolli falou é de que esse recurso de 80 mil não vai ser nada em vista do retorno que vocês vão ter nós vamos ter 80 milhões 80 milhões então a gente tem que a gente tem que pensar nisso quer dizer eles tem que pensar nisso nessa forma de agir inteligente porque não tem como a gente ficar fazendo trabalho eu mesmo eu já pensei mil vezes de sair do programa justamente por isso por causa a falta de estabilidade que a gente tem eu estou falando não só por oficineiros mas também de lideranças a gente vê que tem muitos oficineiros bons mas tem lógico o jovem tem direito a todas as oficinas entendeu mas se você voltar pensar no que tem que ser feito na prevenção a gente vai se perder ok obrigado João Wilson presidência convida Gladysson Adriano estudante do ensino médio liderança da serra fila cafezal obrigado Gladys tem a palavra boa tarde boa tarde a todos presentes a todos os pares Marília parabéns pelo seu trabalho eu sou usuário do Prespe sou atendido pelo Prespe um programa excelente um programa que as vezes a gente vai lá tão nervoso a Rita a Cass salva nós aí é um programa que é muito bom sabe eu faço vários cursos lá já fiz curso de barbeiro do Prespe SEAPA esse o time que está ganhando a gente não pode mexer não pode acabar sabe o programa é muito importante para nós da Comerá da Serra do usuário do sistema prisional no qual fiquei preso há alguns tempos há alguns anos e quando eu saí fui à procura do Prespe quem me fortaleceu o Prespe Rita vamos estudar vamos fazer curso vamos ficar ali no pé da gente e a gente estamos indo até hoje e esse programa é o melhor que tem aqui em Belo Horizonte não em Belo Horizonte não no Brasil todo em Minas Gerais isso aí tem que ser para o Brasil tem que esplendir tem que ir para vários lugares não ficar só aqui porque esse projeto é muito interessante e vai salvar muitas vidas das comunidades muita gente vão poder amanhã ou depois estar em uma no ponto alto mais alto falar foi no Presse foi no Ceapa o governo estadual o governo federal o governo municipal tem que investir nesse projeto porque esse projeto não pode acabar às vezes chega no final do ano muda o governo sai o governo vai acabar o programa nós estamos pegos e agora vai acabar o programa isso não pode acabar porque o time que está ganhando não se mexe a gente tem que ter mais recursos mandar recursos parabéns para você viu deputada excelente obrigado obrigado Gladysson Adriano presidente você convida Raquel Maria da Silva Raquel Maria da Silva liderança comunitária Jardim Leblon região norte muito obrigado senhora tem a palavra obrigado bom dia a todos eu gostaria de falar aqui a importância na minha comunidade dos programas até falar porque o rapaz da UFMG falou sobre feminicídio violência doméstica e graças a Deus a mediação de conflitos esse ano fez vários trabalhos ótimos sobre violência doméstica a gente tivemos o mês de março todinho lá com poucos recursos mas a gente conseguiu fazer estamos fazendo outro trabalho maravilhoso sábado agora porque esse mês é o mês lilás 13 anos de Maria da Penha então esse projeto lá eu só tenho a agradecer as meninas Flora Débora a gente tem feito o Renan lá do também da Leste da Serra eu fui convidada por ele também para estar participando lá então a gente tem só que a gente precisa de recursos mesmo o que falta no nosso projeto é recurso então a gente só tem a agradecer porque realmente é como ela falou a gente já conhece as pessoas lá com nome a gente já trata assim vai lá no Fica Vivo procura a Débora procura a Lília procura fulano de tal que eles vão te ajudar ontem mesmo teve uma moça lá que falou eu vou matar minha vizinha eu falei você não vai matar você vai lá na mediação de conflito vai procurar a Débora conversa com ela que ela vai agendar para você vai resolver o problema e a gente sabe da importância e como o restante do pessoal falou a importância dos oficineiros do Fica Vivo não tem verba gente para eles eles encaram de frente quando tem uma violência na comunidade eles entram ali para dar a cara para bater para conversar nós tivemos um homicídio mês passado estava difícil de entrar onde que tem um representante aqui o Ronaldo ele sentou com os outros oficineiros com os outros pessoal e chamou todo mundo falou gente vamos dar não a violência pedindo ajuda então eles tem a característica de olhar para aqueles jovens escuta cara o pessoal não chama eles de oficineiro lá não é de fessor mesmo eles tem coragem de desabafar com eles o que está passando se eles estão se envolvendo com drogas e eles mesmo tiram aquelas crianças os adolescentes das drogas ali então eu vou pedir para vocês aprovarem esse projeto porque é de grande importância para todas as comunidades não é só para minha comunidade é para várias por exemplo assim as meninas lá são poucas e elas atendem a Vila Polônia Jardim Lebron Vila do Índio uma parte do Copacabana e lá a região é muito grande mesmo muito grande então o que a gente precisa é ampliar e não tirar quando o Minas Caixa o governador falou que ia tirar o projeto do Minas Caixa gente foi um sofrimento para a Venda Nova inteiro porque como assim tirar a gente não mexe realmente como o rapaz disse é um time que está ganhando de maneira nenhuma então quero te agradecer Marília que você continue com essa luta porque a gente não pode perder o que a comunidade já ganhou a gente já não tem nada praticamente então os projetos que a gente tem as oficinas que a gente tem no bairro se for tirado da gente a gente vai para a rua a gente vai para a luta a gente vai manifestar novamente para a gente ter o direito disso virar uma política pública para cada um aqui defender o seu direito o seu prato de comida porque eles já não ganham muito para estar fazendo tudo o que eles estão fazendo muitas das vezes fica aí o pessoal das oficinas com a gente até nove horas da noite em reunião com a comunidade então eu vou pedir respeito por esses trabalhadores muito obrigado 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 Raquel aí pessoas bom dia eu não estou inscrito não mas eu queria dar uma palavra rapidinho não vai tomar muito tempo não é mas eu gostaria que o senhor aguardasse se o senhor fosse chamado aqui tem que não aqui tem aqui tem uma parte que é regimental que ela deve ser obedecida o senhor pode aguardar aí do lado mesmo não eu vou chamar o senhor mas o senhor vai ter que aguardar inclusive tem pessoas escritas na frente do senhor de boa aguarda Gladysson Reis Gladysson Reis Betânia Amivila Betânia bom dia boa tarde quase a boa tarde hoje em dia o senhor tem a palavra posso dividir o tempo contigo vou ser bem breve aqui meu nome é Gladysson Reis sou presidente da associação de moradores e empreendedores da Vila Betânia já fui atendido pelo Fica Vivo lá em 2005 eu acho que uma questão que é importante que é fundamental o senhor inclusive sargento Rogrício que morou no Nova Sincra em 2003 eu me recordo que eu morava um bairro minha avó morava a 500 metros de diferença eu não podia circular no território ir próximo à casa da minha avó por conta das guerras de lá para cá muita coisa se transformou não só do direito à cidade mas até dentro do próprio território então é sim uma política eficiente uma política que demonstrou resultado e que precisa ser ampliada e reconhecida como política pública então além disso eu acho que eu queria trazer aqui o debate em relação à questão do mediação de conflitos porque quando a gente está dizendo que a política de prevenção social a criminalidade não se confunde com outras políticas como assistência social a saúde a cultura eu acho que hoje o mediação de conflitos tem um papel fundamental inclusive de ser um estimulador de canalizar ajudar as comunidades a lutarem por mais saúde meio ambiente cidadania então eu acho que isso é muito importante esse enfrentamento é uma forma é uma política pública do Estado que busca a emancipação de outras políticas públicas então eu acho que isso é central ela é importante porque ela empodera ela fortalece e a gente precisa reconhecê-la nessa perspectiva então do ponto de vista de ampliar os investimentos é de fato extremamente necessário nós temos que ter a lógica a compreensão seguinte que investir em prevenção é economizar em repressão e o Estado de Minas Gerais está conseguindo dar esse exemplo isso é um avanço muito importante na minha comunidade nós temos aqui o consultório de rua chama de cena pública de ruso que é publicamente conhecida popularmente que eu não gosto desse termo de Cracolândia e o nosso sonho está se realizando gradativamente lentamente nós estamos acabando com a Cracolândia sem precisar dar nenhum tiro e aqui todos e todas que estão aqui que constroem essa política pública podem inclusive chamar o ex-prefeito de São Paulo o governador de São Paulo para ter uma aula pode chamar o governador do Rio de Janeiro para aprender e acho que Minas Gerais tem muito a demonstrar se você quiser dividir o tempo aqui primeiramente só um minutinho só um minutinho com a palavra o senhor William de Pedro Maia é porque essas questões gente vou explicar para vocês são documentos que nós estamos produzindo são notas taquigrafas que é muito importante para toda a audiência pública e para o objetivo final então a gente identifica quem vai falar para que ele traga aqui o seu relato e que a audiência pública ela saiba a fala de cada um e a importância de cada um por isso que a gente tem essas questões regimentais e eu sou regimentalista enquanto eu presidi a comissão eu vou cumprir o regimento sem obviamente perder o aspecto democrático que é o mais importante nosso o senhor tem a palavra fique à vontade pode crer primeiramente bom dia para todos aí que estão presentes e eu acho importante da minha história aqui que realmente acontece muitas vezes que o Fica Vivo foi e continua sendo muito importante para mim na minha vida o que que pega eu sou rapper havia uma oficina de rap de funk na minha comunidade com o bar lá do Cabana aí o que que pega eu comecei a participar da oficina só que eu pegava o microfone e falava algumas besteiras assim e tal sabe e esse cara que é do Fica Vivo me ajudou me educou até como rapper e como ser humano também o que falar e tal que às vezes não é muito legal participei também de um curso remunerado pela Copasa com carteira assinada que foi proporcionado pelo Fica Viva através de uma parceria que a gente tem com o Senai continuei como jovem atendido houve uma pausa no programa por algum motivo em 2017 que eu não me lembro me convidaram para participar de um protesto cultural na cidade administrativa fui lá com o maior prazer e tal e pelo visto do resultado que o programa voltou na sequência eu fui convidado a participar da equipe e tem sido um prazer para mim um prazer hoje eu sou oficineiro de futebol porque essa é a demanda da minha comunidade que é o futebol sou oficineiro de futebol e a galera está muito feliz e tal e eu também de estar fazendo esse trabalho com a comunidade fechado também com os líderes comunitários e é isso aí o Fica Viva é isso obrigado 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 William pode crer viu William pode crer que nós estamos atentos aqui a todas as intervenções e eu também já tive a fase do pode crer então e como um bom cabaneiro do pai Tomás também a gente não pode esquecer das origens das origens é muito importante antes de passar a palavra a deputada Marília Campos eu só queria que todos tivessem a tranquilidade de saber que dentro obviamente daquilo que é possível dentro da competência nossa de legislarmos nós faremos o melhor possível nosso compromisso aqui é com um resultado positivo eu comentava com a deputada Marília Campos que o debate longo em comissões não é para todo mundo essa capacidade de a gente ficar aqui uma duas três quatro cinco seis dez horas numa audiência pública é para quem realmente tem vocação de querer ouvir as pessoas e ouvir cada participação a de hoje foi café pequeno porque eu já estou aqui no vigésimo primeiro ano de mandato e nós já passamos por audiências públicas de seis oito dez horas mas felizes satisfeitos porque a gente estava também aprendendo muito porque a fala de cada um o testemunho de cada um é muito importante e às vezes até as críticas mais duras que a gente recebe e quando elas são feitas de forma sinceras e respeitosas a gente acolhe aquelas críticas também de forma democrática porque elas devem existir o bom é que a gente não precisasse fazer uma audiência pública para às vezes ter que provocar o poder executivo ou cobrar mas se o parlamento tem essa ferramenta que é da vez e voz as pessoas que não tem que estão lá na ponta da linha que já lutam com uma dificuldade enorme para ter uma vida minimamente eu falo isso porque a minha mãe ficou viúva com sete filhos aos 33 anos de idade nós morávamos em Serra dos Aemores na divisa estado da Bahia e meu pai quando faleceu com 41 anos de idade eu tinha apenas quatro anos ele não deixou absolutamente nada não deixou um bem não deixou um imóvel não deixou nada e eu vejo aqui muitas mães mães algumas já avós que vai saber exatamente o que a gente viveu porque viveu na pele e às vezes vive até hoje nessa luta então a gente sabe perfeitamente o que é uma mãe criar uma família com três quatro cinco filhos sozinha como chefe de família como provedora do orçamento e muitas vezes tem que trabalhar e às vezes largar um filho que não está passando bem em casa que está adoentado e não ter nenhum tipo de resposta por parte do poder público não tinha nenhum tipo de acolhimento eu passei por isso tudo eu falo com muito orgulho tudo que um um adolescente que mora na favela mora no aglomerado mora na vila ou qualquer nome que queira dar na periferia eu passei eu vendi ferro velho vendi alumínio troquei garrafa porque esse carrinho que vendia pintinho que é os pintinhos de granja vendi chup-chup vendi picolé jornal fui camelô no centro da cidade nos sinais de trânsito fui office boy fui auxiliar a tesouraria para depois passar num concurso público que ninguém me deu nada e a minha mãe também não tinha condição porque o que ela fazia ela já era uma heroína e eu tenho aqui que tem muitas heroínas aqui que estão sentadas acompanhando porque sabem exatamente o que que é criar uma família sem o apoio às vezes do marido porque por diversas situações na vida não está presente com a família e sabe das dificuldades então a gente sabe por que eu fui vigilante do centro salesiano do menor passei por sindicância social fui vigilante mirim e através do centro salesiano do menor funciona igualzinho as prom vocês saberem o que que é a espiritoria São João Bosco ela funciona igualzinho as prom então a gente sabe o que que é esse acolimento essa inserção no mercado quando eu fui trabalhar aqui na Unitur Turismo na rua Tupis aqui no centro da cidade e aí aprendi a andar no centro da cidade fiquei craque no centro da cidade banco fazia cheguei a fazer até 20 bancos num único dia num único dia carregando uma série de responsabilidade de duplicatas de duplicatas que tinha que pagar em cartório porque estava protestada bancos depósitos ou seja tudo aquilo que um office boy que está ali ralando faz então a gente sabe dessas dificuldades por isso que obviamente a gente sabe o que que é uma política no campo da prevenção social porque a medida que eu fui empregado e eu tive aquela minha carteira assinada e eu recebia o meu salário diferentemente mudou muito viu Marina mudou muito de lá pra cá muito mas muito mesmo eu pegava o meu contra cheque e entregava pra minha mãe ela era que separava o que que eu ia gastar o que que era meu não mas eu sei que mudou muito porque eu já tenho filhos meu filho já tem 28 minha filha tem 23 então eu sei que mudou de água pra vinho então no meu tempo eu entregava o meu contra cheque ali lacrado pra minha mãe ela que pegava o salário e falava assim essa parte aqui é sua e o restante é pra ajudar no orçamento doméstico então a gente sabe como é com a política pública dessa de geração de emprego né como o caso aqui dos oficineiros que ainda não tem que ainda não tem esse contrato que deveria ter professor Sapori que é um contrato com a carteira assinada com todos os direitos mas são etapas que a gente vai vencendo ponto a ponto né e fazendo o convencimento do governo tenha tranquilidade que nós faremos o melhor em nome de uma política pública séria de uma política pública acertada esse é o nosso propósito a deputada Marília Campos é uma deputada séria honrada trabalhadora e eu fico feliz em poder relatar uma matéria de iniciativa dela sem nenhuma vaidade e podendo agregar tudo aquilo que eu puder fazer de melhor no projeto obviamente vocês não muitos não sabem mas tem questões que competem a nós e eu vou precisar o executivo tem coisa que eu não posso colocar no projeto porque ele é vetado e aí a gente vai esbarrar num veto nós queremos algo que a gente consiga fazer o melhor na matéria para que ela não seja vetada mas que o poder executivo tenha esse instrumento de lei facilitador para que ele possa ampliar e aperfeiçoar e acelerar as políticas públicas que realmente vão atingir quem está na ponta da linha e quem necessita então fiquem tranquilos faremos o melhor possível para as considerações finais e eu já fiz as minhas e o deputado Marília Campos já fiz as minhas já fiz aqui um breve relato histórico então com a palavra para as suas considerações finais a deputada Marília Campos primeiro queria compartilhar com todos e com todas da minha alegria de ter abraçado essa causa da minha alegria de ver essa audiência repleta de pessoas que são comprometidas com essa causa e também de compartilhar da riqueza do debate eu aprendi muito aqui hoje se antes eu tinha a convicção de que a política pública de prevenção no combate à criminalidade era muito importante eu saio daqui hoje dizendo que ela é imprescindível se a gente quer garantir de fato um Estado mais seguro mais cidadão então eu saio muito convicta pelo debate que foi feito pelos nossos convidados e também por vocês que participaram eu aprendi que as pessoas que frequentam que frequentam as oficinas elas não aprendem apenas uma ocupação elas aprendem uma ocupação mas elas aprendem mais do que isso pelo relato que eu vi de pessoas que eram participantes como beneficiários que se tornaram oficineiros se tornaram líderes então eu vi o depoimento Gladson 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 que falou não é é Gladson está aí o depoimento do Gladson é de uma pessoa que se tornou uma liderança social então essa questão não só dele mas dos outros também eu acho tão importante sabe gente muito rica a pessoa que foi lá que era um beneficiário que participava da oficina hoje é um líder comunitário um líder para defender a política social para a educação um líder que se tornou para defender a política da assistência a política do emprego uma pessoa que opina sobre as questões do Estado sobre a questão do país isso é fundamental que adquiriu a cidadania então eu acho que o programa mais do que uma ocupação mais do que profissionalizar pessoas incluir no direito a cidade então eu saí daqui muito feliz mas também com preocupações foi colocado o depoimento do Fessor o Júlio Fessor está aí Júlio já foi ele colocando o sargento Rodrigues eu acho que o senhor não tinha chegado ainda ele colocou a preocupação de que os oficineiros tem uma situação muito precária realizam um trabalho importantíssimo mas o contrato é precário mas eu acredito sargento Rodrigues que eu conversava isso rapidamente com o Sapor a partir do momento que a gente institucionalizar a política pública de prevenção nós podemos pensar num corpo servidores de carreira que cuidem dessa política nós não temos o policial que está lá na polícia militar nós não temos a polícia civil por que não o profissional o servidor e a servidora que cuidem da política de prevenção que se tenha concurso público para esse servidor e para essa servidora eu não sei se a gente pode já contemplar isso no projeto fica aí uma dica alguma diretriz alguma diretriz nesse sentido mas se não lutaremos e abraçaremos essa causa também nós queremos o servidor e a servidora para lidar com a política pública de prevenção que diga este passagem como foi dito aqui ela tem resultado e é mais barata do que as outras políticas no combate à criminalidade e por último eu queria dizer nós já aprovamos no primeiro turno e eu acredito que nós temos grande chance de aprovar no segundo turno mas mais do que isso nós precisamos de recursos não existe política pública sem recursos orçamentários e financeiros para implementar a política pública todos aqui colocaram mas falta recursos então eu quero fazer um convite é muito importante que a gente dê visibilidade como a gente está dando aqui hoje trazendo para essa casa legislativa a importância desse projeto de lei de ser aprovado mas seria muito importante que vocês lotassem as galerias na votação do segundo turno isso é uma forma de falar nós existimos Sapore o programa fica vivo aliás os outros programas não só o fica vivo mas o mediação de conflito o CEAPA o PRESP são todos fundamentais mas para que ele tenha visibilidade é importante que vocês materializem com a presença de vocês na votação em segundo turno para que isso? não apenas para celebrar uma possível vitória na votação mas para a gente falar em faixas em gritos que a gente pode emitir no plenário que nós precisamos de orçamento este ano para implementar a partir do ano que vem políticas públicas de prevenção no combate à criminalidade então fica aí o meu agradecimento a todos e todas que participaram e o meu convite a continuar em essa luta para que Minas Gerais seja um estado exemplo para todo o país e também em nível internacional de que aqui existe política de prevenção obrigada agradeço agradecemos a deputada Marília Campos fui suscitada aqui que o pessoal do mediação de conflitos não foram ouvidos eu gostaria que fosse vou abrir aqui para as três inscrições que foram trazidas mas eu gostaria da brevidade da objetividade ok? Angelina Programa Mediação de Conflitos Angelina a senhora tem a palavra boa tarde a todos e a todas boa tarde primeiramente agradecer pela oportunidade de ceder a palavra e agradecer também pelo convite de estar aqui presente eu sou da mediação participada do grupo de mediação de conflitos de Morro Alto Vespasiano e um prazer muito grande estar e até te parabenizar Marília te agradecer pela preocupação com essa prevenção e agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram e que vão votar a favor desse projeto sim tem que virar lei sim dever de estado até porque da maneira que está sendo programa municípios só vai aderir esse programa se realmente interessar e quando ele virar lei realmente todos são obrigados a cumprir a investir e a trabalhar esse projeto e segurança é dever de estado por isso tem que ser realmente lei e quero dizer para você o seguinte a gente que está lá na ponta não dá só a cara a tapa a gente dá o peito a bala às vezes porque você é obrigada a intermediar conflito esse risco quando a viatura chega esse risco a gente correu a viatura chega em segundo plano em primeiro plano são nós que estamos lá na ponta que estamos dia a dia com as famílias outra coisa eu quero dizer o seguinte eu também sou coordenadora do movimento de mulheres camponesas do Brasil e sei o quanto é importante também que esse programa e que essas políticas públicas cheguem cheguem também na zona rural quem estiver pensando que lá na zona rural não tem violência não tem problema tem e muito mais complicado e muito mais difícil de acessar as políticas públicas por isso as coisas acontecem por lá e nem as polícias sabem a viatura rural tem lugar que nem tem condição de entrar a viatura rural por isso é importante que seja vira leis que seja dever de estado e que se abrange em todo o território de Minas Gerais inclusive na zona rural também e para finalizar para não tomar tempo quero que deixar é só um recadinho para as pessoas para os deputados e deputadas que se alguma vez pensou em votar contra esse projeto dizer que dias melhores virão outras épocas de política virão vai vir outros tempos que vai pedir voto por aí se votar contra o povo e dizer que são eleitos com o voto do povo com o meu voto com o voto de todo mundo que está presente e foi eleito para legislar não para estar recusando um projeto que facilita que ajuda e vai ajudar a população brasileira não é só Minas Gerais mas no Brasil inteiro parabéns a Marília Campos estamos com você e parabéns a todos os deputados que votarem a favor desse projeto muito obrigada a todos é isso Obrigado Dona Angelina Presidência convida Natana Coelho Natana Coelho está aí Natana Coelho oficineira do Fica Vivo não é isso? Boa tarde é isso você ficou com dificuldade eu já sabia que era eu porque esse nome é complicado eu vou ser breve também eu sou oficineira do PTB e do Citrolandia e antes de ser oficineira eu fui estagiária durante dois anos no programa estagiária de psicologia e aí pensando assim eu fui contemplada pela fala dos meus colegas mas eu queria enfatizar enquanto a gente for levantar esse projeto como lei para votação da importância de fazer convênios porque se a gente está falando de programa de prevenção de homicídios a gente tem que entender que a gente mata não só com a arma a gente mata com a exclusão a gente mata com a invisibilidade então para a gente que está na ponta é muito complicado que a gente consegue encaminhar o jovem às vezes para o mercado de trabalho a gente consegue encaminhar o jovem para um curso para uma tanto de coisa massa chega na hora não tem passagem chega na hora não tem recurso aquela velha história do recurso então assim para muito além de estar vivo é preciso ser visto porque às vezes o menino está afim de sair do crime está afim de sair daquela vida mas o Estado o mercado de trabalho e todos os outros espaços sociais não tem nada para oferecer então acho que a gente não tem ainda perna para ter esse caráter profissionalizante tão forte mas isso é fundamental porque se a gente não tem nada para oferecer e aí? ou o menino vai para o trabalho ilegal que é ilegal ele vai rodar do mesmo jeito ou ele vai continuar no crime porque é atrativo em termos financeiros em termos de respeito de visibilidade a gente teve a oportunidade de apresentar um teatro aqui nessa assembleia mês passado e a importância que foi para os meninos de estar circulando nesse espaço a gente circulou em faculdade e é isso eles não são vistos aquele velho ditado quem é visto não é lembrado acho que todo mundo quer ser lembrado então assim para além dessa questão do recurso que todo mundo já está falando acho que é importante a gente infantizar essa questão dos convênios convênio com o mercado de trabalho a gente tem hoje o convênio com o Senai que é muito importante dentro fica vivo mas a gente precisa de mais a gente precisa de encaminhar esses meninos para outros espaços porque a gente sabe que os meninos ficam muito restritos aquele lugar da quebrada não vê o mundo não vê outra coisa e eu particularmente quanto artista posso dizer que a minha formação cidadão aprendi na rua aprendi no movimento social aprendi nos movimentos culturais não foi dentro da escola porque a gente sabe a realidade que a gente vive na nossa escola então os meninos precisam circular precisam de ir no rolê precisam de ir em uma batalha de rap precisam de ouvir porque a linguagem da escola já também não está dialogando com eles então a gente precisa de ter perna para circular com esses meninos em outros espaços espaços culturais espaços artísticos espaços de lazer menino na pampulha menino no mineirão menino vir na assembleia menino vir na faculdade menino tem que rodar que é uma questão de acesso também que é isso a gente não mata só com a arma a gente mata com a invisibilidade então acho que é muito importante a gente enfatizar nessa questão do convênio com outras instâncias curso profissionalizante curso cultural cursos curso e mercado de trabalho para a gente poder porque é isso a gente ouvir acho que a nossa equipe ela é qualificadíssima em todos os lugares que eu estive eu estive com profissionais excelentes a nossa capacidade ela já está muito mais do que demonstrada mas então a gente precisa desse trabalho em rede que a gente sabe que o Fica Vivo Sozinho não consegue fazer nem o Mediação nem o Présp nem o CEAP mas a gente precisa de trabalhar que é isso que a Andrea falou se a gente está falando de um racismo e de uma invisibilidade que é estrutural a gente precisa de trabalhar com todos os outros lugares as outras instâncias enfim é isso obrigada obrigado Natana Coelho e agora sim a última inscrita Luciana Margareth obrigado pela participação boa tarde gente obrigada pela oportunidade gostaria de agradecer pelo projeto e acredito que nós vamos comemorar a votação em segundo turno mas eu gostaria diante de tudo que foi dito aqui eu acho que a gente já está mais do que contemplado mas eu gostaria de lembrar que nós estamos nos territórios mais violentos e dentro dos territórios mais violentos tem micro-territórios que além do poder público muitas vezes não está quando estão não querem entrar e nós entramos o Mediação entra o Fica Vivo entra a oficina está lá atendendo os jovens que estão envolvidos e pensando com eles novas trajetórias de vida eu gostaria de falar para a comunidade que não está aqui para ouvir mas que nós acreditamos nelas a gente acredita que eles têm potencial tem qualidade tem poder de mudar essa realidade de um território tão violento e nós estamos para lá estamos lá para auxiliá-los somente para auxiliá-los construir com eles porque eles têm essa capacidade então a importância desse programa ser ampliado realmente não para além de outros territórios mas também para dar possibilidades para os territórios é fortalecer mais essas ações que já acontecem e a minha mensagem hoje mesmo é mais para a comunidade e dizer o tanto que a gente acredita nela e o tanto que a gente cada dia mais quer estar presente e construindo com ela novas alternativas para soluções de conflitos alternativas pacíficas e eu acho que é possível e a gente quer estar o todo momento com ela obrigada obrigada Luciana Margarete presidência gostaria novamente de agradecer a presença da subsecretária de prevenção à criminalidade da secretária de justiça e segurança pública senhora Andresa Rafaela Abreu Gomes as contribuições do doutor Luiz Flávio Sapore que é o coordenador do centro de estudo em segurança pública da PUC Minas também gostaríamos de agradecer ao professor Eduardo Serqueira Batituzzi pesquisador da fundação João Pinheiro ao senhor Braulio Figueiredo Alves da Silva pesquisador do centro de estudo de criminalidade e segurança pública o CRISP da UFMG a Camila Regina Alves Araújo oficineira do programa Fica Vivo a Ângela Maria Marques de Oliveira liderança comunitária do bairro Estaleiro ao senhor Mariel Marley Marra representando o Instituto Recomiço da Igreja Batista Alagoinha ao Leonardo Matos presidente da Associação Mais Acessível ex-vereador de Belo Horizonte presidente gostaria de agradecer a presença de todos pois não antes de encerrar eu queria fazer um convite perfeitamente fica à vontade a gente podia tem muita gente uniformizada e tal tira uma foto ali fora todo mundo junto que a gente ajuda a divulgar ok a presidência gostaria de reforçar aqui a fala da deputada Marília Campos para que assim que o presidente marcar a pauta com o projeto na pauta para que todos possam estar aqui nas galerias do plenário para apoiar a aprovação do projeto e obviamente demonstrar a importância que ele tem para essas comunidades para essas vilas e certamente para prevenção social que é o mais importante que é o foco do projeto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 15 horas com a matéria já publicada previamente determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos que Deus abençoe a todos nós